Música Bom, meu nome é Jaqueline, eu estou aqui para apresentar a Mesa 2. Primeiro eu quero agradecer a presença de todas, todos e todes. Dizer que é uma alegria estar aqui mediando essa mesa. A mesa é intitulada Cerrado e Plantechoceno. Que contará com as apresentações. Eu não sei se eu apresento um e apresenta todo mundo de uma vez. O que você acha? Todo mundo, não é? O professor John Comerford, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui doutorado e mestrado em Antropologia Social, também pela UFRJ. Foi professor na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no curso de pós-graduação em Ciências Sociais e Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, CPDA. Autor de Como uma Família, Sociabilidade, Territórios de Parentesco e Sindicalismo Rural e Fazendo a Luta, Sociabilidade, Falas e Rituais na Construção de Organizações Camponesas. É co-organizador de algumas coletâneas, como os giros etnográficos em Minas Gerais, Casa, Comida, Prosa, Festa, Briga e o Diabo. Questões e Dimensões da Política, Anais do Encontro dos 20 Anos do Núcleo de Antropologia da Política, o NUAP, desculpa. Casa, Corpo, Terra, Violência, Abordagens Etnográficas, outra coletânea. É coordenador do Núcleo de Antropologia da Política, o NUAP. Tem experiência na área de antropologia, atuando principalmente nos estudos de campesinato, família e parentesco, política, éticas e moralidades, linguagem e performance. Oi. Está bem. Está bem. Obrigada. É Catarina Moravska, é professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. É doutora pela Universidade de São Paulo, foi pesquisadora visitante na Universidade de Nova Iorque. É coordenadora do Laboratório de Experimentações Etnográficas, o Lê. É um grupo de pesquisa que reúne pesquisadores de graduação e pós-graduação de diferentes áreas da antropologia, que se reúne em torno dos debates teóricos e metodológicos do fazer etnográfico. Autora de Em Leios da Tarrafa, Etnografia de uma Relação Transnacional entre ONGs. E organizadora da coletânea Engajamentos Coletivos nas Fronteiras do Capitalismo, que foi lançada ano passado. É editora da revista Paisagens Econômicas, uma revista que se volta a etnografias de dinâmicas econômicas. Uma parceria do IMOE com o Lê. E atualmente desenvolve pesquisas sobre a formação do mercado de futuros no Brasil. Trabalha principalmente em torno dos temas da cooperação internacional, antropologia política, antropologia da globalização, antropologia do desenvolvimento, antropologia da economia, antropologia financeira, teorias antropológicas e métodos em antropologia. Muito boa. É muito bom. E eu tive que resumir os currículos. Guilherme Moura Fagundes é professor do Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de São Paulo. Mestre e doutor em Antropologia Social pela Universidade de Brasília, com estágio Sanduíche no Laboratório de Antropologia Social no Colégio de França. Pós-doutorado nos Departamentos de Antropologia da Universidade de Princeton e Universidade de Brasília. É editor da Revista de Antropologia da USP. E nos últimos dez anos tem se dedicado a estudar as transformações nos incêndios florestais e a retomada das queimas indígenas em escala global. Desenvolvendo pesquisas e peças audiovisuais sobre esse tema, junto a comunidades quilombolas, gestores ambientais e brigadistas do Cerrado Brasileiro. Atua principalmente nas áreas de antropologia da técnica, da vida e antropologia ambiental, com ênfase nos processos da diversidade agrícola e pastoril, habilidades e sazonalidades, ecologias quilombolas, manejo do fogo e tecnopolíticas da conservação e restauração ambiental. Mobiliza a produção de filmes, ensaios fotográficos e mapas digitais como método de etnografia colaborativa e multimodal. Suas pesquisas acumulam diversos prêmios, entre eles o jovem pesquisador da Sociedade de Americanistas, estou aí traduzindo livremente, que financiará a publicação da sua tese em livro. Então, vamos começar hoje com a apresentação do John. A organização me disse que é em média 20 minutos, mas vocês fiquem à vontade. Eu aviso quando tiver passado uns 15. Bom, boa tarde, pessoal. É uma alegria estar aqui. Eu queria começar agradecendo muito as organizadoras e organizadores da React, agradecendo a Jaqueline, que está aqui coordenando a mídia, para a mesa, saudar a Catarina e o Guilherme, é uma felicidade reencontrar eles aqui. Bom, eu vou confessar de cara, eu estava falando aqui com a Catarina e com o Guilherme, que para uma mesa a gente devia trazer comida pronta e recém-feita, mas, na prática, pelo menos para mim, a gente sempre acaba trazendo algumas coisas que passaram pelo micro-ondas e outras que a gente ainda não acabou de cozinhar direito, estão um pouco cruas. Então, é um pouco isso. O que eu vou falar combina a releitura de algum material de pesquisa já realizadas, realizadas em equipe, enfim, parte das pessoas que foram também companheiros de pesquisa, Luciana, Cristiano, enfim, tem gente que está por aqui, que trabalhou nas pesquisas sobre agronegócio, mas também relei isso à luz de um contato com essa recente multiplicação de estudos e eventos sobre a noção de plantation oceno, surgida a partir da formulação dessa noção no âmbito do debate sobre o antropoceno. Eu, recentemente, dei um curso tentando cotejar as formulações que estão surgindo nesse debate a respeito do plantation oceno, com aquilo que foi feito entre os anos 60 e 80, em torno da plantation, em especial aqui no Brasil, onde a gente tem um acervo bastante rico de pesquisas a esse respeito, e também tentar pensar o que o debate, tanto, digamos, sobre a plantation, aquilo que já tinha sido feito, e sobre o plantation oceno, poderiam contribuir para nos ajudar a pensar aquilo que ficou conhecido como agronegócio, e que o professor Alfredo Wagner, por exemplo, vem chamando de a nova plantation. As minhas experiências de pesquisa em regiões mais emblemáticas do agronegócio não, por acaso, coincidem com áreas conhecidas como áreas do Cerrado. O Alto Paranaíba, que é a região do chamado Café do Cerrado. Também o contato que eu tive, não diretamente, mas através da equipe de pesquisa, com a soja em Sorriso, no Mato Grosso, no Alto Jequitinhonha, onde eu também tenho feito pesquisas, o Alto Jequitinhonha, em grande parte tomado pelo eucalipto, e muitos anos atrás, no oeste da Bahia, que estava começando a se tornar uma região marcada pela chegada da soja e de outras culturas. São regiões bastante distintas entre si, que não eram historicamente centrais para a plantation, mas que também, apesar dessa heterogeneidade, a partir de um certo momento, passam a ser agrupadas também em torno da ideia de Cerrado. E o Cerrado também acaba se impondo como justamente um espaço a ser colonizado. De alguma forma, é um espaço que já havia sido agrupado pela classificação científica como Cerrado, uma certa homogeneização do ponto de vista de um bioma, na mesma medida em que vai sendo gestado um projeto também colonial de expansão e de homogeneização dessas regiões. E junto com isso, acho que de início, vem os projetos piloto, técnico, administrativamente concebidos, para serem replicados por todo o Cerrado. Uma das regiões onde eu fiz pesquisa, o Alto Paranaíba, foi particularmente importante para isso, com várias fazendas que foram transformadas em projetos piloto do modelo de expansão de agricultura no agronegócio. Bom, nessa direção, eu vou tentar abordar três temas inspirados pelas leituras do Plantation Oceano. Um dos temas é o tema da escalabilidade e dos seus limites, ou da escalabilidade e a não escalabilidade, a partir das formulações da Anna Tsing. Um outro tema são os regimes de racialização como parâmetro nas relações e no discurso sobre as transformações nas regiões do agronegócio, em torno da centralidade nesses lugares emblemáticos do agronegócio, de denominações relativas à origem regional. E, por fim, o que esses dois temas têm a ver com dinâmicas do parentesco e seus respectivos regimes narrativos. Começando pela escalabilidade, eu não vou entrar muito na discussão proposta pela Anna Tsing, mas, sendo bem sintético, a escalabilidade para a Anna Tsing, é a capacidade de expandir, sem repensar ou alterar os elementos básicos de algum projeto. A escalabilidade naturaliza a expansão como caminho para habitar a terra. Estabilizar os elementos do projeto significa também tornar o projeto incapaz de estabelecer relações, justamente para evitar o risco de indeterminação, o que faz com que aquilo que é escalável exclua uma diversidade cultural e biológica, e redunde na não formação de relações. De alguma forma, há um banimento do jogo da diversidade. Ela menciona também a articulação entre o escalável e não escalável, e ela fala, inclusive, da predação do não escalável pela escalabilidade, dando, como exemplo, as cadeias de produção. Ela fala também em formação de máquinas de replicação e de ecologias do mesmo. Na medida em que aparecem contingências e conflitos ligados aos lugares e às suas particularidades, às suas relações, isso é um problema do ponto de vista da escalabilidade. Mas, paradoxalmente, só aquilo que é local faz emergir a generalização daquilo que é escalável, a plantation, por exemplo. Bom, a plantation é, digamos, aquilo que faz com que a Ana de Sing formule essa ideia da escalabilidade. E me parece que os projetos-piloto, que foram feitos, por exemplo, no Alto Paranaíba, nos anos 70, que eram voltados para a expansão da grande agricultura no Cerrado, como o PADAP, o Polo Centro, o Prodecer, e que tiveram como formulador importante o Alisson Paulinelli, que foi o ministro da Agricultura durante o regime militar, e que é daquela região, a família dele é dali de perto, é uma espécie de exemplo acabado de escalabilidade. Eram pequenos projetos de colonização, pequenos relativamente, mas que traziam todos os elementos que forneceram, vamos dizer, as diretrizes técnicas para a expansão gigante, vamos dizer, da agricultura no Cerrado nas décadas seguintes. desde elementos como o relevo plano, o tipo de solo, enfim, a vegetação, o tipo de correção técnica que precisava ser feita, a mecanização, mas também a ideia de agricultores vocacionados, que é importante nesses projetos-pilotos. Essa ideia de uma vocação e um certo perfil do que seria esse agricultor. Também a gente poderia pensar no pró-álcool, ou outros exemplos, enfim, tudo aquilo que levou à expansão da produção em larga escala de animais para a carne. Esses exemplos, vamos dizer, de um sucesso em termos de escalabilidade, contrastam bastante com o exemplo, o anti-exemplo trazido pela Ana Tsing, que é Fordland, que é o exemplo da escalabilidade que não deu certo, enfim, e que ela marca ali como um lugar onde a escalabilidade não foi adiante. É interessante que alguns desses projetos-piloto no Alto Paranaíba, que deram margem a essa expansão gigante, hoje em dia essas fazendas estão bastante decadentes, quer dizer, um pouco o projeto-piloto morreu ali no Alto Paranaíba, mas ele permitiu, vamos dizer, que isso expandisse em uma escala inimaginável na época. Mas acho que entre Fordland e a expansão da agricultura da soja no Cerrado, por exemplo, tem várias situações intermediárias em termos de aceleração da escalabilidade. Na pesquisa sobre a sociedade e a economia do agronegócio, esse era o título da pesquisa, que foi coordenada pelo Moacir Palmeira, Beatriz Herédia, Leonil de Medeiros e pelo Sérgio Leite, e que tinha uma equipe no Alto Paranaíba Mineiro e uma equipe no Mato Grosso, coordenada pela Ana Cláudia Marques, mostrou também que, vamos dizer, essa aparente homogeneidade dessas regiões era marcada também por uma complexidade bastante grande das relações nessas regiões, das relações sociais, e também por uma certa diversidade e fragmentação que não era visível, vamos dizer, numa primeira percepção. Mas uma coisa que elas tinham em comum, nessas duas regiões que nós trabalhamos, era a centralidade de uma diversidade interna percebida em termos de denominações estereotipadas referentes à origem regional e estadual. Então, no Mato Grosso, gaúchos, sulistas e maranhenses. No Alto Paranaíba, paranaenses, paulistas, sulistas, mineiros e baianos. E, de alguma forma, essas denominações regionais se sobrepunham às noções de sociedade, por um lado, ou comunidade, e de gente de fora, por outro. Gente de fora, como vocês já devem estar imaginando, eram os maranhenses e os baianos. Essa estereotipação não corresponde exatamente, empiricamente, à origem regional das pessoas. Você tinha paranaenses que não eram nascidos no Paraná, eram os paulistas, eventualmente mineiros. Enfim, os baianos, em grande parte, eram do norte de Minas. Quer dizer, não era uma denominação que tivesse a ver com a naturalidade efetiva da pessoa. e nem eram necessariamente referentes à sua cor, ainda que a racialização dessas denominações fosse bastante evidente. Mas acho que mais do que apenas se referir justamente à origem, parece haver uma espécie de sociologia espontânea, trabalhando com tipos ideais e feita com base em narrativas exemplares, vamos dizer, a respeito de determinadas figuras, determinados personagens, de certos arranjos de parentesco ou de posturas ético-morais, mais do que efetivamente pensar que, bom, os mineiros são assim, ou os sulistas são assim, ou os maranhenses ou os baianos são assim, ou de outro jeito. É interessante ver como é que se trabalhavam os contrastes entre essas denominações típico-ideais. e como é que isso, de alguma forma, remetia a arranjos de parentesco e a certas posturas ético-morais julgadas a partir de diferentes critérios. Então, a partir um pouco desses estereótipos, a gente poderia aludir, por um lado, arranjos familiares que se tornaram efetivamente, nesses contextos, verdadeiras máquinas de replicação, máquinas de ir para frente, no sentido, ao mesmo tempo, econômico, no sentido de progredir economicamente, mas também no sentido geográfico, de efetivamente ir adiante, normalmente em direção ao centro-oeste, ao norte. Uma frase que foi dita e que eu achei muito significativa, enfim, no caso, um paranaense, é que ficar como está já é cair. Ou seja, você não pode ficar como está, você tem que estar sempre indo para frente, sempre crescendo. Você precisa deixar para os filhos. Um foco grande na associação entre pais e filhos, mas também incluindo genros, cunhados e filhas, eventualmente irmãos e primos, em associações para gerenciar empreendimentos agrícolas. E que, de alguma forma, estavam sempre voltadas para o mesmo, enfim, para uma certa homogeneidade, através do filtro dos casamentos na própria família e do filtro da própria filiação. Então, você acaba produzindo uma espécie de família-empresa centrada na vontade masculina e branca de ir adiante, valorizando o pioneirismo, valorizando a prospecção masculina, as viagens masculinas feitas para reconhecer novos territórios para o agronegócio. E uma certa negociação com as esposas, às vezes reticentes, a respeito dessa necessidade de se mudar sempre para mais para frente, de ampliar sempre a escala. E, bom, é a expectativa de repetição e reprodução sempre do mesmo arranjo familiar, conforme você vai indo mais para frente, só que ampliado. Ampliado em termos de território, ampliado em termos de escala financeira e técnica. Então, é uma articulação familiar muito compatível com a ideia de escalabilidade da Anna Tsing. Por outro lado, a gente também encontrou, pelo menos em Minas, isso ficou bastante evidente, arranjos de parentesco, de família, que, de alguma forma, se organizavam através de uma espécie de acomodação territorializada que prescinde de ir sempre para frente, no sentido geográfico, mas busca incorporar oportunamente elementos de ascensão social. Isso era atribuído em Minas, justamente, às famílias mineiras. E os sulistas, muitas vezes, falavam, davam exemplos de um certo susto com a acolhida mineira nas casas que eles consideravam meio surpreendente e efusiva. Enfim, os mineiros trazendo eles para dentro de casa, logo de chegada e tal. E eles falavam que o mineiro é bom de fazer amizade, ainda que eles houvessem uma crítica implícita à ideia de que os mineiros eram sossegados demais, ou seja, que, enfim, não trabalhavam tanto quanto os sulistas. mas havia esse reconhecimento de que esse tipo de arranjo significava a facilidade de construir relações e de ampliar essas relações a partir, vamos dizer, de grandes redes familiares centradas em determinados lugares, em determinadas cidades, e que investiam, por exemplo, na celebração de grandes genealogias e da própria família. Isso a gente viu em vários casos em Minas, um pouco essa coisa de que genealogias super extensas e muito heterogêneas internamente do ponto de vista socioeconômico. Genealogias que incorporavam desde pessoas politicamente muito poderosas e centrais até os primos pobres e que eram roceiros e tudo mais. Isso, enfim, seria um outro tipo de arranjo. E, por fim, arranjos que se fazem na mobilidade, na multiplicação de pontos de inserção de redes referidas a uma origem territorializada, mais ou menos estável, mas que estavam o tempo todo se reconfigurando, que envolviam o ímpeto de ir para o mundo, de aventurar, de aprender com o mundo, ou, eventualmente, fazer dinheiro por motivações específicas, concretas e limitadas, mas que era bem diferente da ideia de ir para frente para ampliar a escala. Nunca estava em jogo a ampliação da escala, mas estava em jogo um pouco multiplicar pontos de inserção da rede, enfim, e, ao mesmo tempo, manter certas referências de origem, que eram, sobretudo, o lugar da mãe, que acho que lembra muito formulações do André do Mansguedes também, a importância do lugar para criar os filhos e também para casar. Eventualmente, a busca de um lugar de sossego, e formando redes amplas com vários pontos de conexão e busca de lugares bons de serviço também. Então, isso não tem nada a ver com a ampliação da escala. Nem esse arranjo, nem o arranjo atribuído aos mineiros, estereotipicamente, de formar grandes famílias heterogêneas e centradas em uma determinada região ou município, tinham a ver com a replicação da escala. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, um pouco as famílias replicantes, se a gente pode chamar assim, essas famílias que buscam essa ampliação permanente da escala de, enfim, de expansão da escala, elas tinham que, de alguma forma, lidar com esses outros arranjos nesses locais. Havia toda uma narrativa de crítica ético-moral mútua entre esses diferentes arranjos e o tipo de gente que esses arranjos produzem. Por um lado, alguns eram criticados por excesso de ambição, excesso de ganância, outros eram criticados por excesso de sossego, ou excesso de... Era reconhecido a força do fazer amizade em certas configurações. Mas, por outro lado, havia uma crítica, por exemplo, a famílias desestruturadas e desmanteladas, sobretudo quando falavam dos maranhenses e dos baianos. Mas também, eventualmente, só para mostrar que isso não era tão marcado estritamente pela origem regional, não era difícil encontrar paranaenses que também colocavam em dúvida essa busca do ir sempre para frente e do aumentar sempre a escala. Havia toda uma discussão, muitas vezes, internamente a essas famílias que tinham, muitas vezes, uma origem camponesa no Paraná, uma origem de pequenos agricultores, e que, de alguma forma, também havia uma discussão interna, ou seja, os paranaenses também tinham outros tipos de arranjo. Essa linguagem de contraste entre origens regionais envolve também uma racialização muito nítida, acho que na direção já apontada por historiadores, como a Bárbara Weinstein, de construção de uma imagem nacional branca, enfim, associada ao progresso e à modernidade e ao trabalho a partir de São Paulo. O trabalho da Bárbara Weinstein, acho que é bem interessante nesse sentido. e trazendo a região branca como cerne de um projeto nacional de progresso que é também embranquecimento. Então, acho que isso também era uma questão que estava em jogo nesses lugares. E uma naturalização também da relação entre o sangue referido à origem imigrante e certas plantas, certos climas e certos solos, e certas éticas de trabalho e disciplina. Então, os cafeicultores do Alto Paranaíba, por exemplo, enfatizavam muito a ideia de que o café está no sangue, que eles foram nascidos embaixo de um pé de café, que tinham tradição na agricultura, eventualmente os sulistas também evocando a tradição na agricultura das lavouras brancas, inclusive a soja. Então, sabem reconhecer o clima, o solo, a vocáula do lugar, mais do que os habitantes do lugar, e certamente mais do que os nordestinos, na fala deles. Então, os protagonistas brancos do agro assumem uma conexão corporal sensorial com determinadas lavouras comerciais, pelo menos nesse momento. E aqui, eu vou voltar numa coisa que a gente estava discutindo hoje no seminário temático, Há uma certa, primeiro, um certo reconhecimento disso por agentes muito centrais, vamos dizer, da escalabilidade, vamos dizer, do agronegócio, que são os técnicos dos bancos, que reconheciam que esses agricultores paranaenses eram excelentes agricultores, que praticavam a agricultura como ninguém, mas que eles deixavam os técnicos muito nervosos porque eles não sabiam usar planilhas e tinham a cabeça de fundo de quintal. Então, havia uma preocupação grande com os técnicos financeiros, para financiamento dessa agricultura, de que houvesse um outro tipo de controle sobre a produção que não passasse por essa alusão, vamos dizer, a relação entre as pessoas e as plantas, as pessoas e a roça. Isso me parece ter sido fundamental para esse momento de expansão de projetos piloto, para a sua efetiva implementação em campo. Quer dizer, você precisava desse conhecimento não escalável dos agricultores que eram, vamos dizer, pequenos agricultores em outras regiões, que foram fundamentais para efetivamente implantar essa agricultura em larga escala. Mas, naquele momento, isso era também um problema do ponto de vista da replicação da escalabilidade. Na medida em que você ampliava a escala, você precisava de outros instrumentos de controle, e isso era uma das questões que estava em jogo e que, em certo sentido, acabava se inserindo na própria dinâmica familiar e se colocando como uma questão geracional. O pessoal dos filhos dessas pessoas que foram para essa região, um pouco estavam em busca de formas de controle das lavouras, que não passassem necessariamente pelo seu acompanhamento cotidiano das lavouras, a necessidade de você ter, vamos dizer, algo que não fosse o saber camponês, ou que esse saber camponês não ficasse numa posição tão importante na dinâmica da lavoura para pensar a expansão para frente. Então, se o cara tinha uma fazenda no Alto Paranaíba e estava comprando uma fazenda muito maior para trabalhar com outra coisa que não o café no oeste da Bahia, por exemplo, ou no Tocantins, enfim, era preciso romper, vamos dizer, com esse conhecimento não escalável para criar uma dinâmica de escalabilidade. E, por fim, enfim, já indo em direção aqui, vamos dizer, de encerrar o texto, para não escalar, havia também uma introjeção nessas famílias da relação com a ciência e a técnica, e a precisão de caráter escalar, através da inserção dos filhos de produtores pequenos ou médios, em termos locais, nas revendas do agronegócio, ou seja, naquelas lojas de venda de insumos e que são também formas de... enfim, são também centros de financiamento dessa grande agricultura. Esses filhos se tornavam técnicos dessas revendas e, internamente, as famílias, eles se tornavam também, digamos, pessoas prestigiadas pelo seu conhecimento técnico e pelos seus contatos, contatos esses que eles faziam circulando com as empresas, nesse mundo muito branco e muito tecnificado das empresas de revenda do agronegócio. Onde eles tinham um contato também, um contato bastante hierarquizado, com os técnicos provindos das escolas de agronomia mais prestigiadas, o pessoal formado na Exalc, em Viçosa, em Lavras e tal, e que eram um pouco os controladores, vamos dizer, desse circuito de assistência técnica. Então, por um lado, eles se tornavam encantados com esse mundo e levavam esse encantamento para dentro das suas próprias famílias, onde eles ganhavam um certo prestígio estranho do ponto de vista dessas famílias, por eles serem ainda também muito jovens, mas bastante prestigiados. Então, esse sistema de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias das universidades, institutos de pesquisa e tudo mais, acabava entrando muito por dentro dessas famílias. E, no caso das famílias dos grandes produtores, justamente elas geravam esses agrônomos formados nas escolas de elite e que um pouco controlam esse sistema todo. Então, enfim, é só para finalizar. Acho que uma outra... Porque vocês estão vendo que eu estou tentando sinalizar, vamos dizer, dimensões não escalares, que são fundamentais para a constituição efetiva desse processo exemplarmente escalável, do ponto de vista da Natsing, que é a expansão da agricultura do grande agronegócio no Cerrado. Uma outra dimensão, só para terminar, é que havia uma certa desconexão do estereótipo do sulista e do paranaense era aquele que não se interessa pela política, ele que faz questão de... Era um pouco... É um estereótipo que os próprios grandes produtores reforçavam muito. Eu não quero saber nada de política. E, no caso de Minas, eles efetivamente não se inseriam muito na política municipal, no jogo político municipal. Eles se inseriam nas entidades filantrópicas, o Rotary, o Lions, a maçonaria, eventualmente direção da Santa Casa. Havia uma ênfase de que esses espaços eram os espaços de atuação, digamos, comunitária desses grandes produtores. E que eram os mineiros, a elite mineira local que lidava com a política. Mas o que não quer dizer que os grandes produtores não atuassem politicamente do ponto de vista das suas entidades representativas. Atuavam e muito. Acho que os trabalhos do Caio Pompeia têm mostrado, vamos dizer, a dinâmica da articulação política dessas entidades representativas. Mas isso é diferente, vamos dizer, do esquema da política local, que, vamos dizer, se articula de uma forma uma forma ou outra, e que também não é puramente local. A política local que tem conexões com a capital do Estado, com Brasília, mas que passa também de uma forma importante por essas grandes famílias que eu estava mencionando, dessa articulação de parentesco, tem uma conexão também com essa articulação política. Então, havia uma certa recusa dessa forma não escalar de política e uma certa ênfase na escalabilidade da política associativa do agronegócio, se a gente fosse pensar com a Ana Tsing. E, por fim, a recusa de mexer com relações com os trabalhadores. Mexer com gente é a pior coisa, a gente tem que mexer com gente de todo tipo, ou seja, a gente só quer mexer com a gente do nosso mesmo tipo. Há uma certa utopia de só ter que lidar com a própria família. Essa família, eventualmente, incluindo genros, cunhados, filhos, evidentemente, mas pessoas filtradas pelo casamento e ter que mexer com gente de todo tipo. E aí a gente sabe que gente de todo tipo eles estavam se referindo, quer dizer, há um corte racial evidente aqui. Isso também, vamos dizer, era um grande problema porque envolvia criar relações com os seus trabalhadores. Então, a contratação direta ou através dos gatos, e os gatos são, digamos, uma forma de administração de trabalho muito pouco escalável. Os gatos também dependem de criar relações muito particulares com os seus trabalhadores. E, muitas vezes, os gatos têm origem nessas mesmas comunidades, é uma forma de ascensão também nessas comunidades. Os gatos são os contratadores de mão de obra, é um nome usado. E que estavam sendo substituídas, quer dizer, ou pela mecanização, que é a grande solução, quer dizer, em vez de você contratar um trabalhador que, em geral, ou é parente, ou é pelo menos branco e sulista, ou então as empresas, empresas de contratação, que fazem, inclusive, uma espécie de levantamento das fichas criminais, fazem um levantamento policial, vamos dizer, dos trabalhadores, etc. São firmas de administração de mão de obra que também, de alguma forma, retiram, vamos dizer, desses produtores e das suas empresas familiares a necessidade de lidar com esses trabalhadores. E, eventualmente, acho que a grande utopia é uma agricultura que prescinda de qualquer relação com trabalhadores, que seja efetivamente totalmente mecanizada. Então, aqui só mesmo para apontar, eu estava tentando, então, marcar, vamos dizer, um processo de aceleração da escalabilidade, que acho que é exemplar, vamos dizer, se a gente for pensar nos termos da ANAT-SYNC, que é essa grande expansão a partir de projetos-piloto, essa grande expansão da agricultura pelo Cerrado, e que é, de fato, desse ponto de vista, vamos dizer, um grande caso de sucesso. É muito impressionante em termos de escala, de escala e de inserção mundial dessa escala de produção, e tudo o que isso implica em termos de possibilidade de criar argumentos em resposta às críticas. Estamos alimentando o mundo, estamos tornando produtivos lugares que não eram produtivos, etc. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, há por vários caminhos uma necessidade de lidar com processos não escaláveis e muito relacionais, seja em termos das redes de parentesco em operação, seja em termos... Porque eu nem entrei nisso, quer dizer, as redes de parentesco em operação, inclusive, vamos dizer, essas redes de parentesco tão aptas à escalabilidade, são eivadas de conflitos internos também. Enfim, eu falei desse conflito geracional, é só um dos aspectos conflitivos dessas redes familiares. E, por outro lado, vamos dizer, esse processo passa, passou, enfim, pela articulação de certos conhecimentos e relações com a lavoura, com a roça, com as plantas, com o café, com a soja, que não eram plenamente escaláveis, tinham algo de não escalável muito concreto, e também pela articulação das relações políticas e das relações de trabalho, que, vamos dizer, não eram plenamente escaláveis. Acho que há o tempo todo um impulso no sentido de purificar a escalabilidade, mas que nunca se realiza totalmente e vai se transformando. Acho que isso talvez dê algumas dicas para a gente pensar também por onde identificar limites a esse processo, limites a essa dinâmica da escalabilidade. Acho que vale a pena, talvez, a partir desse tipo de pesquisa, que eu espero que escalem, que se multipliquem, mas que a gente possa ter mais indicações de como identificar limites a esse processo, e que a gente possa também estar atento a isso para articular estratégias de questionamento e de oposição a essa dinâmica infernal, que vem levando a isso que a gente tem visto. Mas é isso. Obrigado. Desculpe, passei do meu tempo. Bom, boa tarde. Queria começar agradecendo a comissão organizadora pelo convite. É um prazer estar aqui ao lado dos meus colegas. Eu estou um pouco distante deles, me sentindo solitária por aqui. Mas é um prazer estar com John, Guilherme, Jaqueline. Bom, esse paper, que tem um nome bastante esquisito, ele é fruto de... Vou começar aqui. Uma pesquisa que foi feita em parceria com a UPAN. Então, quem financia as pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs, na bacia do Juruena, localizada no noroeste do Mato Grosso, uma parte também em Rondônia? Essa foi a pergunta colocada em março de 2021 ao Laboratório de Experimentações Etnográficas, que eu coordeno na UFSCar, pela UPAN, Operação Amazônia Nativa, organização indigenista que atua desde 1969 na região. O que eles queriam é que nos somássemos a eles no monitoramento das hidrelétricas na bacia do Juruena, que já estava em curso pela rede Juruena Vivo, da qual a UPAN faz parte, junto com lideranças indígenas, pequenos agricultores, ribeirinhos e outros movimentos contra o barramento das águas na região. A preocupação inicial da rede era apontar para... Esse é o mapa que eles fizeram... Não está muito legível, mas que eles fizeram, não, que eles têm feito, monitorando as PCHs e CGHs ali na bacia do Juruena. A preocupação inicial da rede era apontar para o crescimento exponencial das hidrelétricas de menor capacidade. As PCHs e CGHs, já falei, a pequena central hidrelétrica e central geradora hidrelétrica, e os impactos cumulativos na bacia como um todo. E o contato conosco veio no sentido de aprofundar a compreensão de como o que eles chamavam de hidronegócio estava atrelado ao agronegócio da região. Daí a pergunta que eles nos fizeram. E aqui, ecoando a nossa colega Ana Mumbuca, ontem, o nosso conhecimento está a serviço de quem? Neste caso, dessa pesquisa, a serviço da rede Juruena Vivo, que perguntava, será que conseguimos juntos fazer ver essa conexão do hidro e do agro, ao mostrar quem financia as PCHs e CGHs? Ali se iniciava uma pesquisa em colaboração com o financiamento da Werner Graham, nesse edital que eles têm feito de pesquisas engajadas, que foi conduzida por uma das pesquisadoras do LE, a Vanessa Perin, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, e que vem trabalhando com a expansão do complexo soja no Brasil, e que no momento está na Queen Mary, na Universidade de Londres, com a Jessica Schlerk, que por acaso está aqui. Bom, essa pesquisa culminou em uma cartilha que foi concebida e feita junto com a rede Juruena. Eu quero voltar essa cartilha ao final. Então, a pergunta inicial, que era quem financia as PCHs na bacia do Juruena, e quem respondeu foi a Vanessa, Vanessa Perin, essa pergunta inicial nos levou a outra que conduz aqui o meu paper. E a pergunta é, por que é tão difícil descobrir quem financia empreendimentos que provocam impactos socioambientais irreversíveis, criando que a antropologia ecológica, e muitos autores na antropologia, inspirados pela Natsingh, vêm chamando de ruínas do capitalismo. Essa pergunta, recorrente entre ativistas e movimentos sociais, abre caminho para uma reflexão sobre os dispositivos sociotécnicos que conferem ao mercado financeiro sua opacidade e dificultam a identificação de investidores associados a projetos de infraestrutura. A análise de dispositivos sociotécnicos associados às finanças é bastante consolidada nos estudos sociais da ciência, contribuindo para pensar como objetos técnicos moldam formas de socialidade próprias a esse mundo. e eu não vou entrar nessa discussão. Ainda que bastante interessantes, esses estudos frequentemente passam ao largo de questões relacionadas aos efeitos dessa socialidade financeira nos territórios em que incidem os investimentos. Então, como a dinâmica de interação entre corretores, modelos matemáticos e plataformas de negociação, por exemplo, afeta paisagens e socialidades particulares ao cerrado brasileiro? Isso é uma questão que a OPAN colocava. Como dispositivos sociotécnicos que permitem o fluxo de capital às pequenas centrais hidrelétricas, às PCHs e às CGHs, na bacia do Juruena, criam a mencionada opacidade em relação aos seus investidores? Essas são justamente as perguntas que importam a partir de uma abordagem feminista em estudos sobre o capitalismo. Balesteiro e Oiarzum argumentam que atentar a dispositivos sociotécnicos permite tornar legíveis as regularidades que provocam as mencionadas ruínas e impedem a emergência de outros mundos. Essas são as palavras delas. Nesse sentido, tais dispositivos tornam-se uma ferramenta metodológica e um espaço privilegiado para análise e praxis feminista, na medida em que, e aqui eu a cito, identificam lugares concretos de intervenção onde os termos do futuro podem potencialmente ser transformados. Fecha a citação. Eu vou voltar isso ao final. A intenção aqui, então, é provocar uma breve reflexão sobre um tipo de dispositivo sociotécnico criado para facilitar a atração de capital público e privado em obras de infraestrutura, como as hidrelétricas. Trata-se de um instrumento legal que, no Brasil, assume a forma da Sociedade de Propósito Específico, SPE, uma entidade jurídica prevista na Lei nº 11.079, de 2004, que estabelece as normas para licitação e contratação de parceria público e privada, PPP. Caracterizada como um consórcio de empreendedores e investidores para custear e gerir cada PPP, parceria público e privada, a SPE tem sido cada vez mais presente no setor elétrico brasileiro, que, desde 1990, vem recebendo os maiores volumes de investimentos privados entre projetos de infraestrutura. Esse é um gráfico do Banco Mundial, que mostra a diferença de investimento nos projetos por setor, em milhões de dólares, e tem os diferentes setores, e a eletricidade é, de longe, a que recebe os maiores volumes de investimentos privados. O uso de SPEs, de sociedades de propósitos específicos, vem sendo disseminado pelo Banco Mundial nessas parcerias público-privadas ao redor do mundo. E o que eu quero fazer aqui, agora, é descrever alguns elementos que marcam a SPE como um dispositivo sociotécnico central a esses projetos de infraestrutura, para refletir sobre essa já mencionada dificuldade de identificar seus financiadores. ao final, eu vou apontar brevemente para possíveis desdobramentos dessa análise das SPEs para pasmem a noção antropológica de pessoa. Vou chegar lá. Vai ser um caminho interessante. Bom, a sociedade de propósito específico, chamada em inglês de Special Purpose Vehicle, ou Special Purpose Entity, eu digo isso porque isso é um termo que circula muito, nessas instituições internacionais. Então, a SPE é uma entidade legal utilizada por empresas para a criação de subsidiárias com balanço fiscal próprio. Para quê? Para isolar os riscos financeiros de transações ou empreendimentos da empresa matriz, que é a sociedade controladora. Sendo muito comuns na criação de joint ventures, consórcios empresariais. Eu tive que cortar aqui o histórico disso, porque o histórico dessa figura da SPE está envolvida em muitas fraudes. houve muitas fraudes quando essa figura jurídica foi criada. Mas eu cortei porque a gente não tem tempo. No debate a gente pode falar sobre isso. Mas uma das principais características das sociedades de propósito específico, que é a tornada figura importante na implementação das parcerias público-privadas, é justamente a autonomia de sua personalidade jurídica em relação às empresas matrizes. De modo a, já disse, limitar o risco financeiro. Destas como participantes de consórcios de empresas nesses grandes empreendimentos. Então, a gente está falando de um dispositivo sociotécnico tomado como uma solução viável para investimentos considerados capital intensivos, como eles dizem, que é o caso do setor de infraestrutura. Numa nota técnica comissionada pela Agência Nacional do Petróleo, antes da promulgação da lei de 2004, que instituiu essa figura das SPEs no Brasil, Então, essa nota técnica explicava que as sociedades de propósito específico eram centrais para o modelo de investimento denominado project finance. Nele, a avaliação dos riscos restringe-se ao investimento em si, e não à análise de crédito da empresa matriz. Então, eu vou citar aqui, porque eu acho... Deixa eu ver qual é a próxima. Eu vou deixar aqui. Vou voltar. Eu vou citar a explicação do que é esse project finance. Então, um project finance, e eu quero dizer que em português, essa é a palavra que se usa, usa-se a palavra em inglês. Um project finance é uma estrutura de financiamento criada na atratividade de um projeto específico, e não na análise de crédito de uma corporação em seu todo. Quando se faz esse tipo de análise, isso se denomina corporate finance. Aqui a gente está falando de project finance. Você só vai olhar o risco desse projeto. Isso significa que, quando os credores decidem financiar um project finance, eles se baseiam na capacidade deste projeto gerar recursos que garantam pagamento e remuneração de seu capital, independentemente dos outros fluxos que compõem o balanço de todas as empresas que são empreendedoras do projeto. Para isso se cria essa figura da sociedade de propósito específico. Que faz o quê? Que representa esse projeto como entidade. Fecha o aspas, que é a recitação da pessoa. Segundo o próprio Banco Mundial, esse modelo permite aos acionistas dessa empresa matriz manterem investimentos e responsabilidades do projeto fora do balanço fiscal. O que se chama em inglês off-balance sheet. Um dispositivo que, por separar os balanços fiscais da empresa matriz e subsidiada, era utilizado na década de 90 para manipulação e fraude. E isso, nos anos 2000, torna-se uma solução institucionalizada para atrair investimentos privados em um setor marcado pela atuação estatal. Trata-se de um processo de financiarização da infraestrutura, na medida em que políticas são pensadas em termos de oportunidades de investimento para investidores financeiros e arranjos institucionais. E que são reconfigurados para facilitar a entrada desses investidores no setor. Esses arranjos institucionais, eles podem assumir formas das mais variadas, envolvendo tanto capital público quanto privado. No caso do Brasil, o financiamento público em infraestrutura vem diminuindo nos últimos dez anos. e as debêntures, que são esses ativos emitidos por essas SPS, essas sociedades de propósitos específicos, ou até pela empresa matriz dos projetos, vêm se tornando cada vez mais proeminentes. Aqui vocês têm uma tabela da origem do financiamento de projetos e infraestrutura por ente financiador. Então, o que vocês veem é que você tem cada vez mais uma diminuição do financiamento, por exemplo, BNDES, que é esse azul claro, e o aumento capital próprio, e o verde ali em cima, aquele verde ali é debênture. No caso da Bacia do Jurueno, agora vou voltar para a Bacia do Jurueno. A Vanessa Perin, que eu já mencionei, aponta dois projetos considerados prioritários por esse programa de parceria de investimentos, que foi instituído em 2016 para atrair investidores nacionais e internacionais. A hidrelétrica Castanheira, no Rio Arinos, eu não vou falar dela, e a PCH Buriti, localizada dentro da fazenda Paraíso, no Rio Buriti, a 55 quilômetros do município de Sapezal. Para sua construção, a hidrelétrica Foquink S.A. criou uma sociedade de propósito específico, a Electra PCH Buriti S.P.E. S.A., e emitiu, em 2019, três séries de debêntures. Uma delas, identificada como HFCK11, foi no montante de 22 milhões. Então, veja, eu trouxe isso aqui para voltar à pergunta inicial. Por que é tão difícil descobrir quem financia empreendimentos de infraestrutura? Na portaria, então, eu vou continuar nesse caso aqui. Na portaria de outorga do projeto de Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, é possível vislumbrar os acionistas da empresa titulada do projeto, que a gente vê aqui, que está circulado aqui em vermelho. A maior acionista é a Intrépide Investimentos e Participações S.A., uma sociedade anônima fechada, ativa desde setembro de 2014, registrada como holding de instituições não financeiras. Isto é, ela é uma entidade controladora das participações de um conjunto de companhias. Estamos, portanto, diante de pessoas jurídicas compostas por uma multiplicidade de outras pessoas jurídicas e físicas. Então, a gente está falando de o famoso CNPJ e CPF. A sociedade de propósito específico, Electra, PCH, Buriti, S.P.E., está associada à sociedade controladora, controladora, Foquim, que é S.A., que, por sua vez, tem como maior acionista a Intrépide Investimentos e Participações. As primeiras, por receberem empréstimos públicos e emitirem debêntures, podem ter seus acionistas e eventuais credores rastreados em documentos apresentados pelas próprias empresas, órgãos públicos, como o Tribunal de Contas da União, o BNDES, a Comissão de Valores Imobiliários. Não se trata de tarefa fácil, uma vez que os documentos raramente estão disponíveis em portais de transparência e requerem solicitações formais que nem sempre são atendidas. A terceira empresa citada, a holding original do empreendimento, por assim dizer, não tem a obrigação de fazer a divulgação pública de seus balanços, por ser uma sociedade anônima fechada. Chegamos ao limite de até onde se pode chegar na busca por esses financiadores de empreendimentos de projetos de infraestrutura. A possibilidade de pessoas jurídicas serem compostas por uma multiplicidade de outras pessoas é um dos elementos que confere opacidade a esse tipo de empreendimento. Isso porque a impossibilidade de acessar os documentos de pessoas privadas estabelece um limite para o rastreamento de financiadores, que assumem a forma de camadas e camadas de acionistas, ou sócios. Então, acionistas, no caso de SAs, e sócios, no caso de limitadas. Um segundo elemento, que confere opacidade aos projetos de infraestrutura, refere-se à maneira pela qual os investimentos chegam até eles. Isso é, o tipo de ativo financeiro mobilizado. À medida que esses empreendimentos lançam debêntures no mercado, há a capilarização daqueles que detêm direitos sobre os seus ganhos. Qualquer um pode adquirir tais ativos, desde pessoas físicas até pessoas jurídicas. Vê-se assim que se está diante de dispositivos sociotécnicos que vão dissipando a responsabilidade sobre o empreendimento em si. Uma relação de desobrigação estabelecida entre investidores e empreendimento. Entender esse tipo de arranjos nos oferece pistas, ainda que muito incipientes, para revisitar justamente a noção de pessoa na antropologia. Eu não terei muito tempo para abordar esse assunto aqui, mas é importante lembrar que o clássico texto, que todo mundo não conhece, e se não conhece, vamos correr e conhecer, do Moos, sobre a noção de pessoa, como categoria do espírito humano, mostra que em todo o Império Romano a noção de pessoa moral se impunha a todas as personalidades fictícias, como corporações, fundações religiosas, que passaram a ser pessoas, ser pensadas e tomadas como pessoas. Mas o Moos não persegue exatamente essas pessoas... Bom, eu vou usar o termo em inglês. Corporate bodies, ou, a gente estava discutindo aqui antes da fala, entes corporados, vamos chamá-los assim. Então, ele não persegue exatamente esses entes corporados, mas sim as pessoas naturais. O Moos vai seguir o seu argumento para chegar na nossa noção de pessoa humana fundamentalmente cristã. Ele mostra como foi a igreja católica que resolve o problema do mistério divino. Três se tornam um. Uma pessoa se torna uma substância racional indivisível. O tratamento desse problema das pessoas fictícias, ou das personalidades fictícias, havia sido tratado anos antes por John Dewey. Então, veja, a gente está falando de um texto da década do Moos, da década de 30, e o John Dewey, em 1926, escreveu um texto sobre personalidade legal corporativa. Era um debate, um debate no direito sobre essas pessoas jurídicas sendo reais ou fictícias. Ele retoma a discussão, toda uma discussão alemã, uma tradição alemã com Otto von Gierke, depois uma tradição anglófona que bebe no Otto von Gierke, com Baitland e outros, sobre essa teoria da ficção, da personalidade de entes corporados, comunas, guildas, que eram tidas como rivais nessa reivindicação do Estado Nacional de completa soberania. Esses são os termos dele. Estamos, então, diante da questão do um e do múltiplo, quando pensamos nessa ideia de pessoa. Vejam as palavras de Dewey. Ele diz assim, As consequências de incluir a substância individuada racional de São Tomé de Aquino, que remonta a Aristóteles, na concepção de pessoa, se mantiveram muito tempo depois que a metafísica e a teologia que lhe deram vida ficaram obscurecidas, se não esquecidas. A elas, essas consequências de se incluir a substância individuada racional na concepção de pessoa, Então, a elas se deve muito da dificuldade nas discussões recentes, na década de 20, há 100 anos atrás, em atribuir pessoa para unidades corporadas, assim como se faz para unidades singulares. Eu só estou tocando nessa questão, e eu já vou caminhando para o final, porque parece que é interessante explorar um pouco mais essa discussão do um e do múltiplo em torno da noção de pessoa, quando se trata de etnografar esses entes corporados, que eu estou aqui falando. Então, é muito interessante que eu, quando eu estava preparando essa fala, eu me deparei, não sei se dá para ver, a capa de uma cartila do Sebrae sobre justamente sociedade de propósito específico. Eu acho muito interessante. Claro que essas mãos é algo bastante, muito comum, essa estética empresarial, mas eu acho interessante a gente pensar que a gente está sempre falando de uma pessoa corporada que é mais do que um, e todos esses efeitos disso que eu tentei brevemente mencionar aqui. evocar os poderes do UNO nos deixa com uma figura caricata do capitalista, que, é preciso dizer, cumpre, na maior parte das vezes, um propósito político importante. Não é preciso sempre abrir as caixas dos engenheiros quando se está fazendo luta. E assim se pode retratar, como disse o John, o John chamou de o mundo branco e tecnificado. Então, quer dizer, essa figura caricata cumpre um propósito político importante. Contudo, se dispor a abrir essa caixa da financiarização de hidrelétricas para entender não apenas quem financia, mas como se financiam tais obras, torna-se, eu volto aqui a Balesteiro e a Iorno Zun, um espaço privilegiado para análise e praxis feminista, que coloca o conhecimento de etnógrafas do capitalismo a serviço daqueles e daquelas que sentem em seus territórios os efeitos concretos da barragem das águas, para que assim se possa conjuntamente vislumbrar lugares concretos de intervenção. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, colegas de mesa, o John, Catarina, prazer ouvi-los. Bom, eu gostaria de começar agradecendo a equipe organizadora dessa edição da React por ter topado esse desafio de trazer o evento aqui para a Goiânia e executá-lo nesse formato presencial e nessas proporções. E também parabenizo pela proposta dessa mesa de incluir o Cerrado no centro das discussões da antropologia da ciência e da tecnologia. Justamente esse bioma a quem a antropologia brasileira deve tanto e que certamente permanece subestimado frente a uma primazia que a gente poderia chamar de arbóreo florestal hegemônica do imaginário moderno a respeito da natureza. Bom, a minha comunicação de hoje se intitula Preservacionismo no Plantation Seno e se baseia num texto ainda em elaboração portanto algo experimental que eu estou escrevendo a partir das minhas pesquisas no sudeste do Tocantins desde 2014. Bom, o primeiro termo remete ao preservacionismo essa variação do ambientalismo moderno que tem lastro na invenção na noção de wilderness norte-americana e ainda hoje insiste em propagar metas em favor da implantação de áreas de proteção integral em escala global como parques nacionais avessos à presença humana. O segundo termo que também dá a essa mesa o Plantation Seno que consta ter sido cunhado por Dana Haro e vem sendo cada vez mais acionado por antropólogas como alternativa conceitual ao caráter homogeneizante e racialmente negacionista do conceito de antropoceno. ao contrário desse último do antropoceno que ficcionaliza um humano genérico como responsável pela crise climática e da biodiversidade que caracteriza a nossa atual época geológica falar em Plantation Seno nos direciona a localizar essa problemática no estabelecimento de um modo de exploração escravagista alienante e homogeneizante tanto junto à terra como aos viventes a começar pelos humanos racializados. Acho que o microfone está com um probleminha. Talvez seja melhor trocar. o meu intuito com esse título é o preservacionismo no Plantation Seno ou seja, o preservacionismo no Plantation Seno e não contra o Plantation Seno pode soar contraintuitivo não obstante ele se baseia num argumento já consolidado na literatura antropológica acerca do fenômeno do preservacionismo. Esse argumento consiste em perceber que as frentes de expansão agrícola e as frentes de proteção ambiental são antes movimentos complementares do que antagônicos nos processos de modernização nos países colonizados. Na antropologia brasileira o trabalho de Enio Barreto talvez tenha sido o primeiro a se atentar às continuidades entre modernização agrícola e modernização preservacionista para o caso da Amazônia. Há mais de 20 anos Enio Barreto já constatava o fato de que o período em que mais se criaram unidades de conservação de proteção integral no país e na Amazônia em particular coincide surpreendentemente com o período de expansão induzida da fronteira agrícola para aquele bioma. Em outras palavras a década de progresso para o preservacionismo sobrepôs-se parcialmente aquela que foi celebrada como a década da destruição na história da floresta tropical úmida amazônica nos anos de 1980. Bom, esse argumento do Enio Barreto consiste em afirmar que a afinidade entre preservacionismo e modernização autoritária da tecnocracia militar não foi apenas resultado de uma anomalia, mas sim, e eu cito o Enio, abro aspas, de uma topologia comum de caráter colonial. Fecho aspas. Assim, o fato de grande parte das unidades de conservação de proteção integral na Amazônia terem sido criadas em regiões conexas aos polos de desenvolvimento sugerem, de acordo com Barreto, uma relação tática do preservacionismo enquanto zonas de amortecimento para grandes empreendimentos. Em minha fala de hoje, eu gostaria de dar continuidade a essa agenda que foi aberta pelo Enio Barreto, mas levando-a mais adiante. Digo isso tanto em termos geográficos, pois eu pretendo estendê-la também ao Cerrado, mas também em termos metodológicos. Eu quero argumentar em favor de uma concepção relacional e operatória acerca das plantations de maneira a abordar as unidades de conservação de proteção integral não apenas como complementares a elas, mas também como tecnologicamente análogas. Bom, estou manejando dois computadores aqui. A minha proposta tem por base, portanto, essa pesquisa que eu e outros antropólogos brasileiros temos desenvolvido acerca da conservação ambiental enquanto um fenômeno, um fato sociotécnico. De minha parte, eu venho levando adiante essa abordagem a partir de uma etnografia de longa duração na Estação Ecológica Serra-Geral do Tocantins, no extremo sul do Jalapão, essa unidade de proteção integral foi criada mediante decreto presidencial em 2001 e está localizada em uma área de 716 mil hectares na parte meridional do Jalapão e é uma das áreas protegidas mais inflamáveis do Brasil, chegando a ser responsável por 35% das áreas queimadas anualmente em unidades de conservação federais. a despeito de se tratar de uma estação ecológica onde, de direito, não é permitida a presença de grupos humanos, a porção norte da unidade está sobreposta a um território de cerca de 200 mil hectares, planteado pela Associação Quilombola do Rio Novo, Rio Preto e Riachão, demarcada em cor vermelha no mapa à direita. Tratam-se de mais de 20 núcleos familiares cuja forma de habitar os gerais com fogo desafia tanto o preservacionismo quanto os monocultivos de soja e algodão da Serra Geral, posto que tanto a unidade de conservação quanto o território quilombola estão localizados exatamente no centro do Mato Piba, esse acrônomo de uso oficial criado a partir das letras iniciais dos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia e reconhecido como a última fronteira agrícola de expansão da água indústria no Cerrado. Na comunicação de hoje, eu não pretendo aprofundar sobre a experiência do habitar dessas comunidades em meio às queimadas, o que me levaria a tratar de um absolutamente engenhoso sistema agropastoril que articula singulares regimes de queima para a criação do gado na solta, caça de espera, roças de toco e o extrativismo do capim dourado em áreas conexas ou sobrepostas à água indústria do Mato Piba e às unidades de conservação. Antes, o meu enfoque de hoje se concentra em um uso operativo da noção mesma de plantation desde o preservacionismo, justamente para demonstrar como a implantação de uma unidade de conservação, cuja vocação deveria ser proteger a biodiversidade, acabou por gerar formas singulares de violência, simplificação ecológica e instrumentalização do trabalho que, inclusive, estão na gênese da propagação de grandes incêndios florestais. Eu começo, portanto, pelo primeiro tópico. Bom, para começar, eu gostaria de me apoiar no filósofo camaronês Achille Mbembe quando o mesmo afirma que o germe dos estados de exceção deve ser localizado justamente no sistema de plantation, considerado uma das primeiras manifestações de experimentação biopolítica. Eu quero insistir aqui que essa engenharia da morte responsável por disseminar horror através de políticas de extermínio colonial não respeitou as fronteiras entre humanos e não humanos. Se no interior de espaços de experimentação bionecropolítica os viventes são submetidos a um conjunto de técnicas e procedimentos responsáveis por assujeitar populações humanas e não humanas à condição de mortos-vivos, passíveis de serem exterminados de maneira aceitável, as áreas de proteção integral também são candidatas legítimas a ocuparem esse posto. A história da implantação da Estação Ecológica Serra-Geral do Tocantins, Doravante, Ezec, é um bom exemplo dessa arquitetura do terror ecológico. Embora a Ezec tenha sido criada mediante decreto em 2001, foi apenas em 2008 que se consolidou um poder ostensivo de fiscalização por parte de sua equipe gestora. Esse ano dá início ao processo de reestruturação física e administrativa desta área protegida, motivado pela criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, em agosto de 2007, que passaria a gerir as Unidades de Conservação Brasileiras em lugar do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Em 2008, a Ezec também recebeu novos equipamentos de informática, mobiliário, veículos, além do reforço de três novos analistas ambientais recém-ingressantes no órgão mediante concurso público. E todo esse incremento operacional passaria a ser alocado para as operações de combate aos incêndios florestais, que, conforme tenho buscado qualificar minhas pesquisas, a partir da tecnologia comparada do antropólogo francês André-George Odricu, não se restringe o combate a uma ação técnica de supressão direta ao fogo, mas também pode ser pensado como uma tecnologia que se irradia para o modo como a gestão ambiental disciplina e controla suas autoridades humanas e não humanas vinculadas ao fogo. Como bem expresso no depoimento de um antigo gestor a respeito da primeira década dessa unidade de conservação, fiscalização e combate eram as duas faces da mesma moeda. Em suas palavras, abro aspas, basicamente era isso que a gente fazia, fiscalização e combate ao fogo, que eram duas faces da mesma moeda. Assim, enquanto o fogo era combatido, as práticas agroestrativistas quilombolas vinculadas às queimadas do Gerais também eram. Isso implicava não apenas em constranger, multar e expulsar as comunidades quilombolas que passaram a ser chamadas de residentes da unidade de conservação, como também direcionar o mesmo poder bélico para o abate dos plantéis de gado criado na solta, o confisco das coletas de capim dourado e a perseguição aos caçadores. Constitutivas do habitar no Gerais, todas essas atividades demandam regimes singulares de queima e, por isso, também a diversificação espacial e temporal dos materiais combustíveis, o que contribui, um tanto paradoxal, mas contribui para a diminuição dos grandes incêndios florestais, algo que eu vou mostrar um pouco mais adiante. Mas o fato é que a consolidação do aparato de fiscalização e combate aos incêndios florestais no Brasil repercutiu em diversas operações ostensivas que ocorreram entre 2008 e 2010, em particular na região do Jalapão, tais como a Operação Capim Dourado de 2009, Operação Pré-Fogo no Cerrado de 2009, Operação Gato do Mato aos combates a incêndios florestais, dentre outras. Em razão da magnitude e relevância no tema que é abordado, a Operação Boi Pirata, que muitos de vocês devem ter ouvido falar, merece destaque. A despeito da centralidade da criação de gado na solta nesse ambiente de gerais, seja para o sistema agroestativista quilombolas, seja para a própria ecologia do fogo no Cerrado, considerando que bovinos são espécies análogas à megafauna extinta no início do Holoceno, o fato é que o regramento informado pelo preservacionismo nesse regramento gado segue considerado como uma espécie exótica indesejada. Fruto de uma articulação interinstitucional coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e abrangendo toda a Amazônia Legal, o que inclui Tocantins, essa operação Boi Pirata ocupou o noticiário brasileiro no ano de 2008, divulgando a aplicação de mais de 15 milhões de reais em multas, além de outras milhares de rezes apreendidas. No Jalapão, a execução dessa operação coube a uma parceria envolvendo o Ibama do Tocantins e o ICMBio, que realizaram sobrevoos de helicóptero para georreferenciar os coletivos bovinos justamente no período que os quilombolas dos gerais chamam de refrigério. No auge da estiagem, quando os bovinos ficam totalmente soltos, perambulando e pastando pelas vargens e veredas cuja drenagem de água é perene. Na sequência, as equipes de fiscalização partiram para campo para retirar e abater mais de 6 mil cabeças de gado e autuar proprietários. Apesar de, formalmente, a operação considerar ilegal apenas os rebanhos pertencentes aos usuários da unidade de conservação e não daqueles reconhecidos como residentes, na prática, a operação Boi Pirata apavorou a todos, de tal modo que ela continua presente no imaginário dos habitantes dos gerais e era recorrente nas conversas que eu estabelecia com alguns dos meus anfitriões quilombolas e mateiros. Essa operação pode ser considerada como uma das maiores responsáveis por generalizar a sensação de terror perante os órgãos ambientais da região. Não sem razão, ainda hoje, essa operação invoca medo e inibe a confiança na gestão ambiental por parte das comunidades locais. O relato de um geralista que preservarei o anonimato rememora bem esse período. Eu abro aspas. Em 2008, foi quando o ICMBio forçou dizendo que nós não podíamos mais botar gado lá. Quem botava ia pagar multa e o diabo a quatro. O povo tinha muito medo porque falava em receber multa, falava em matar gado, foram na dapeque, pegaram os ferros de cada um e o que eles fizessem lá dentro matava e o que eles vissem lá dentro matava. Moço, foi muito agressivo, fizeram um assombro aqui, rapaz, foi um assombro. O mapa em tela, que se confunde com uma carta de guerra, relata bem esse período lembrado como o tempo do terror e da assombração. Um preservacionismo que fez recurso do medo, agressão e assombro, assumindo uma estética bélica. As memórias que os geralistas mantêm desse período nos remetem a uma época na qual a gestão ambiental não só controlava o gado, como também empreendia as ações diretas de abate. Não apenas exercia as técnicas de gestão da vida, mas também o direito soberano de matar. Tratava-se de um preservacionismo exercido mediante um poder soberano capaz de definir quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é. Ou ainda, se quisermos novamente falar como a Chile em Bembe, um preservacionismo necropolítico, baseado não apenas nas ações diretas de um fazer morrer, mas também nas guerras que implodem as condições de vida, e eu acrescentaria, de habitabilidade. Os procedimentos técnicos desse preservacionismo necropolítico, expressos por essa carta de guerra direcionada ao gado e à forma de vida geralista, baseada na criação da solta, estão na base do modo como os habitantes do Rio Preto, Rio Novo e Riachão compreendem a gênese dos incêndios na Estação Ecológica Serra-Geral do Ducantins. Eu passo agora justamente para tratar dessa relação entre simplificação ecológica e incêndios florestais. Além da violência necropolítica, um segundo tema recorrente nas definições sobre as plantations, sobretudo no contexto de seu alargamento semântico provocado pelo plantation seno, é a ideia de simplificação ecológica. O próprio termo plantation remete aos monocultivos vegetais que tornam as paisagens homogêneas e pobres em diversidade. A antropóloga Natsingh vai mais longe ao argumentar que a simplificação ecológica que entra em uma plantation reúne e alimenta doenças e até cria doenças novas. No âmbito do preservacionismo plantationário, os incêndios florestais são uma dessas novas patologias. O caso da estação ecológica também é bastante ilustrativo quanto a isso. A partir de operações como a boi pirata, o gado de criação na solta diminuiu drasticamente sua capacidade de ação herbívora, cuja função ecológica o aproxima ao papel exercido pela megafauna do cerrado extinta no início do Holoceno. Quando não há gado pastando entre as veredas e o cerrado, apenas os herbívoros menores cumprem esse papel, mas sem a mesma eficácia em termos de redução dos vegetais combustíveis. Como me disse um quilombola e brigadista, abro aspas, desde que eu me entendo como gente, era cheio de gado aqui. Nunca acabou com nada. Agora, depois que começou o Ibama para cá, o trem ficou feio de fogo aqui, moço. Antes não existia esse esfogão assim, não. Na perspectiva desse interlocutor, que também prefiro preservar o anonimato, mas partilhada por grande parte dos quilombolas e brigadistas com os quais eu convivi, os incêndios florestais são justamente o resultado das ações proibitivas da gestão ambiental. Ocorre que, após a retirada de parte expressiva dos rebanhos dos gerais, o fogo passou a ocupar uma grandeza que antes não ocupava. Enquanto a presença elevada do fogo, tal qual se vê hoje, passa a ser tomada pela gestão ambiental como algo de anormalidade, a política de extermínio do gado, supressão das queimas e expulsão das comunidades, empreendida desde a criação da Estação Ecológica nos anos 2000, também deve ser responsabilizada por isso. Afinal, em simetria com o gado, a proibição de queima nos gerais teve como um de seus efeitos o aumento da quantidade e continuidade dos materiais vegetais combustíveis. E, na percepção dos quilombolas e demais habitantes dos gerais, essa é a principal força criadora dos grandes incêndios florestais que passaram a ocorrer no Jalapão justamente após os anos 2000. A prancha de cicatrizes em imagens raster, aqui em tela, torna visível essa transformação do regime de fogo após a retirada do gado. Ela consiste em uma montagem extraída do relatório de gestão do fogo de 2017, da ESEC, cuja elaboração foi coordenada pela analista ambiental do próprio ICMBio, Ana Carol Barradas. As quatro imagens foram captadas pelo satélite Landsat no mês de outubro e enfocam a porção central da estação ecológica. As duas primeiras imagens de 1984 e 1994, respectivamente, 17 anos e 7 anos antes da criação da unidade, elas apresentam um regime de fogo composto por um nuro elevado de cicatrizes com gradação de tonalidades de cores, ou seja, uma resposta espectral variada, o que indica uma diversidade temporal de queima, algo que a ecologia poderia chamar hoje de uma pirodiversidade, nos mais diversos formatos, mas em sua maioria em pequenos tamanhos. Trata-se de um padrão de cicatrizes tipicamente voltadas para o gado ou para a caça, que ocorrem em variadas épocas do ano e não devem ser muito grandes, por razões variadas que eu não vou entrar em detalhes aqui por questão do tempo nesse momento. As maiores áreas queimadas nesses dois anos computaram 3.500 e 8.000 hectares, respectivamente, considerando essa unidade de 716.000 hectares. Ou seja, frações mínimas se comparadas sobretudo a um mega incêndio, esse sim de 80.000 hectares, que viria a cometer a ESEC em setembro de 2010, ou seja, nove anos após a política do fogo zero. Na imagem abaixo e à esquerda, referente ao terceiro ano após a criação da ESEC, em 2004, a gente consegue ver poucas cicatrizes, nenhuma delas recentes, o que indica fogos de baixa intensidade no início da época seca. Também é bastante evidente os efeitos da consolidação territorial da unidade nessa homogeneização da paisagem, representada aqui pela continuidade e pelo acúmulo de materiais combustíveis quase monocromáticos, ou seja, um verdadeiro barril de pólvoras prestes a explodir. Por fim, na imagem de 2014, a última, em tela, a gente ainda consegue ver essa homogeneidade do combustível no solo imagiado, representado pela cor verde, porém, dessa vez, contrastando com extensas cicatrizes também contínuas que indicam a ocorrência de um único grande evento de fogo, um único incêndio florestal em época tardia, considerando que essa imagem é de outubro, ou seja, o auge da seca no cerrado. Não sem razão, o maior incêndio desse ano, de 2014, atingiu 88 mil hectares, ou seja, 25 vezes maior do que os 3.500 hectares queimados no maior incêndio de 1984. O fato é que a alteração do regime de fogo provocado justamente pelo sucesso, e não pelo fracasso, das ações de comando e controle preservacionista só fizeram acentuar a urgência das ações de combate e prevenção aos incêndios. Isso nos faz lembrar o que já disseram o filósofo Vladimir Safatle, baseando-se nas teses do também filósofo Carl Schmitt, segundo o qual aquilo que chamamos genericamente de Estado não opera apenas como instância repressiva, antes ele age como gestor da lembrança contínua de que há algo a se reprimir. Nesse sentido, a gestão ambiental estatal não seria apenas o bombeiro da vida social, mas também o próprio piromaníaco. Ou seja, uma dupla atuação que cria a configuração necessária para o surgimento da violência e, ao mesmo tempo, que legitima o seu monopólio exclusivo da força de combate e controle. Isso me direciona, portanto, ao último tópico da minha fala, qual seja a instrumentalização do trabalho replicante através da formação de brigadas de incêndio e o seu lastro colonial com o trabalho replicante das plantations. além dos servidores de carreira e funcionários terceirizados para os serviços de limpeza e segurança, as unidades de conservação e de proteção integral, sobretudo essas do Cerrado, também contam com brigadistas contratados anualmente por um período de seis meses para as operações de prevenção e combate aos incêndios florestais. Os candidatos e as poucas candidatas ao cargo temporário de brigadistas devem atingir os rendimentos classificatórios nos testes de aptidão física e uso de ferramentas, além de serem submetidos a um curso de formação. Esse processo é bastante significativo para demonstrar como as operações que estão na base dessa passagem de moradores locais para a função de brigadistas dependem da padronização de gestos e disciplinamento de comportamentos. Para qualificar o argumento, eu gostaria de projetar um teaser de um filme etnográfico em fase de finalização a respeito justamente do curso de formação de brigadistas da Estação Ecológica. Esse filme, ainda que a gente está montando, ele aposta num exercício de montagem paralela para argumentar através de imagens e sons que, ao contrário da máquina panóptica diagnosticada por Michel Foucault, segundo a qual a vigilância generalizada tornaria disfuncional a espetacularização dos atos de suplício, o fato é que, em diversas unidades de conservação do interior do Brasil, o exame de seleção de brigadistas segue, periodicamente, encenando sua espetacularidade em praça pública. Sua composição híbrida entre efervescência coletiva, atos de suplício e adestramento de corpos também atestam como tecnologias de soberania e disciplinamento não se contradizem. Enquanto etnógrafo, cineasta, eu me coloquei em cena justamente interessado nessa compatibilidade tecnopolítica. Vou tentar passar. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos lá. 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 Um minuto. Vamos lá. 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 Anos depois, o empreendimento não só está em pleno funcionamento, como tem operado a partir do seu pior cenário, que é a implantação do hidrograma de consenso, um sistema de operação que captura, sequestra e expropria 80% do fluxo das águas do Rio Xingu, relegando 130 quilômetros a uma seca perene. Então, essa situação, essa imposição sociotécnica de Belo Monte foi realizada a partir de 2019, após uma série de discussões e de guerras técnicas no licenciamento, inclusive com o Ibama, para a reversão desses processos, está em operação, foi iniciada a implantação desse sistema com esses volumes, em 2020, no meio da pandemia da Covid-19. Bom, o que eu queria perguntar é assim, como não sucumbir às políticas de confisco da vida e à sua captura da energia vital, que é composta, nossa energia vital, e todas essas coisas aqui que se levantam, composta por endemismo e megadiversidade, como essas coisas manifestadas e geradas, tal como na Volta Grande do Xingu. Eu trabalho ao lado de pessoas que sabem ouvir a conversa das peixas com a chegada das águas novas nas primeiras chuvas de novembro. Como é que a gente pode, ao tomar a etnografia, também como um fato sociotécnico, uma arma de luta ao lado desses coletivos que estão enfrentando práticas genocidas, ecocidas, etnocidas, ontocidas, enfim, de captura da vida, mas como é que a gente pode transformar, tornar nossa prática etnográfica, o engajamento etnográfico, no sentido de que a gente pode... Eu vou ler aqui, porque senão vou me perder. Como é que a gente pode criar ou fazer existir limites da escalabilidade? Como é que a gente pode fazer isso no sentido de que, chega, a gente não quer mais discutir subsídios da cadeia de soja? Como é que a gente põe isso para funcionar no mundo? Como é que a gente pode pensar, Cata, nos que você trouxe, que também a gente consegue criar procedimentos de comparação? Se a gente for pensar nessa pessoa, tipo, SPE, para pensar as coisas das PCHs, por exemplo, mas um contraste de perspectiva com CPFs e CNPJs, como também uma instauração de luta, como é a própria OPAN e a própria Fundação MOT, que financia esse trabalho. Então, por que é difícil? Como é que a gente pode ajudar, com a nossa luta, instrumento de luta etnográfico, a recolocar essas comparações em termos de romper ou libertar essas águas que estão ali aprisionadas? E, por fim, eu gostaria de saber, do Guilherme, se essa discussão já tem passado por uma análise, parte sua e do pessoal com quem você trabalha lá, dos cowboys de carbono, mercado de RED, RED+, como é que está isso, tanto em relação aos mercados de voluntário como ao mercado institucional. É isso. Obrigada. Eu vou fazer uma pergunta, vou fazer uma estratégia igual da Thais. Outro dia a gente estava em uma audiência contra a mineração, lá em São Raimundo do Nonato, próxima, que está atingindo um quilombo. E aí, nessas reuniões públicas, elas são muito interessantes, porque juntam muitas pessoas, junto ao Poder Público, junto ao Estado, à Secretaria, e também junto aos empreendedores, os chamados empreendedores. Enquanto a Catarina falava, eu achei muito importante o que você fez, de mostrar como é difícil encontrar esses tantos de investidores. E eu fiz uma pergunta, era audiência pública, todo mundo pegava e falava, o objetivo era um pouco segurar a onda dos chamados empreendedores. E a advogada explicando tudo, como ia acontecer, como que não ia... E aí eu me atrevi, pegando a frase da Thais, a perguntar... Perguntei para o dono da empresa, falei, mas vem cá, vocês estão explicando tudo, o que vai atingir, o que não vai atingir? Vocês podem me contar quanto vocês vão lucrar? E ele falou, não, aí não. Aí esse é um limite que não é possível dizer. Então, eu queria que você pudesse refletir sobre isso, também o quanto... Claro, nessa coisa do mercado financeiro, é difícil até de prever, mas desses limites de você poder ocupar, poder se associar com o Estado, poder se associar com a Secretaria de Cultura, Cultura não, no meio ambiente, no caso do Piauí, e não poder dizer quanto lucra, porque parece que esse também é um interdito nesse mundo que a gente está. E é isso. Alguém mais? Oi, boa tarde. Estou tímida depois da pandemia, eu não era, não é, gente? Muita gente aqui sabe. Prazer em encontrar o Guilherme e a Catarina, conhecer mais de perto o John. Incríveis apresentações das três, parecem que foram combinadas fetichisticamente, achei supermágico. E eu vou ter que fazer pergunta, é difícil pra caramba, uma mesa que desafia a gente, contribui muito, do ponto de vista da formação, e ao mesmo tempo brada nesse sertão aqui, goiano, e proclama muita coisa. Obrigada às três falas, estou muito emocionada. Eu sou daqui, eu nasci aqui, sou filha de imigrantes nordestinos, gritei por aqui, quando era neném. E é pergunta no sentido, bem, é talvez um pouco, que deslize um pouco da antropologia, talvez pegando uma carona reversa na fala da Thais. Eu acho que a fala do John e da Catarina deu muitos subsídios xamânicos de um estranhar, algo que parece um familiar, que esses mitos jurídicos e econômicos, em torno do que é dado pela mídia e pelo inimigo, que é o capitalismo, mas também por certo politicamente correto e progressista, que não se estranha. Então, eu acho que a fala do John e da Catarina me espantou muito, esses pontos são muito bem-vindos e muito bem-subsidiados. E com a fala do Guilherme depois, aí chorei. Nesse sentido, como na fala, usando os termos do Guilherme, como etnógrafo e cineasta, eu não sei se foi bem a palavra engajado, nem se engajado é o melhor termo. Ai, gente, mas como evitar capturas, tantas capturas pelo politicamente correto, pela supremacia branca, pela plantation, por esse genocídio sem fim, do que a gente cunha nos nossos trabalhos, tão suados, e que daqui a pouco vira bandeira. Mais cedo, no ST, a gente falou como era capacitista, a mesma esquerda que fala que é contra um governo de extrema direita, falar vacina no braço, fazer uma campanha biomédica e falar que virar jacaré crendice. Galera, isso é etnocídio, miséria. Como que as nossas etnografias, protecionismo e conservacionismo seriam um contrassenso, eu falar isso aqui. Não é proteger. Eu acho que tem que ser cada vez mais poluída e ruidosa o ecoar do nosso trabalho, cada vez mais plural. Mas, saindo inebriada, ao ouvir uma mesa como essa, eu já fico imediatamente angustiada com o que eu tenho visto e sentido no meu corpo de golpes de morte, de fazer morrer e deixar morrer. E devastação de formas de poder continuar. Eu nasci e fui criada, Guilherme, no setor veredas. E os gados, para a gente, são parentes. Então, não teve como não chorar. E esse ambientalismo, o Márcio Goldmann, em algum momento, chamou de ambientalismo verde-branco. E as contribuições da antropologia econômica, ou qualquer nome que a gente queira dar. E, às vezes, quando a gente está trabalhando em pesquisas como a do professor John, da professora Catarina, a gente é até considerado colonizado, embranquecido, menos radical. Mas como é fundamental diminuir essa opacidade tecnomística em torno desses maquinários. Mas aí, tudo virando slogan, ainda mais época de redes sociais, o politicamente correto à esquerda, e esse camaleão polifônico da supremacia branca, de novo, com seus slogans politicamente corretos, necrobiopolíticos, higienistas. E está lá. É legal a popularização dos nossos trabalhos, mas eu estou muito agoniada. Não é, meu Regina Duarte, estou assustada, que medo, medo do comunismo. Não. Mas é porque eu levo muito a sério. Eu me senti muito profundamente tocada pelos trabalhos e agradeço, enquanto antropóloga em formação. Mas também não é medo de quem teme algo que vai chegar, mas de quem carrega muitas cicatrizes do fogo embruxado, da galera do bem. Obrigada. Boa tarde, gente. Eu sou o Rodrigo. queria também agradecer a oportunidade de ouvir a professora e os professores, agradecer a Jaqueline, e também saudar a organização React pelo tema escolhido aqui. Eu fiquei muito tocado pela mesa, também, em ouvi-los, parece que a gente está no meio de uma tempestade, no olho de uma tempestade. discutir, ouvir vocês faz a gente pensar, mas faz a gente sentir muitas coisas. E aí, depois de ouvir a Natália também, muitas coisas para a gente pensar a partir disso. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, algo que o John falou, sobre a questão política. como é que os gaúchos no Mato Grosso veem a política. Você disse que eles veem pela negação. Eu queria te ouvir mais sobre esse ponto, negação de envolvimento com a política. Ao mesmo tempo, tentar fazer uma ponte com o que disse a Catarina sobre a maneira como eles se apropriam dessas formas jurídicas, ou, em certo sentido, propõem também a formulação dessas políticas econômicas e das figuras jurídicas, exatamente também para se beneficiar da criação dessas novas infraestruturas no Mato Grosso. E aí, estradas que passem por fazendas, ferrovias que beneficiem especificamente certos produtores, etc. E aí, se a gente pensar na figura como o Blairo Maggi, por exemplo, que depois foi ministro, etc. Como é que é isso? Nessa compreensão da política para eles. E aí também queria te ouvir sobre essa ideia do Matias Alencastro, do grande Centro-Oeste. Esse lugar que... E aí é interessante pensar, o Cerrado, que ficou marginalizado por muito tempo, e hoje em dia está ditando um pouco a direção da política nacional, da política econômica do Brasil, em certo sentido. Não sei se você concorda com isso, enfim, seria interessante te ouvir. Talvez ouvir um pouco a Catarina também sobre essa dimensão, o grande Cerrado, se faz sentido para você. E aí, para o Guilherme, um pouco na toada da Natália, dessas questões que ela levanta, esse conjunto de afetos, fiquei pensando muito nesse ponto, Guilherme, do Plantation Seno, e aí mobilizando um pouco uma obra, um autor que você conhece muito, que é o Malcolm Ferdinand, e a proposta dele de Necro... não, Negroceno. Como é que fica um pouco essa proposta frente a esse teu trabalho específico? Se a gente for retomar um pouco a ideia de Negroceno, como essa era não só da Plantation, da subjugação e da violência, mas também a era das resistências negras, da criação de outros mundos. É isso. Obrigado, gente. Eu gostaria de me dirigir à professora Catarina e perguntar se ela pensa em algum tipo de articulação dessa discussão de construção de pessoa com a construção do Estado-nação como pessoa e na integração dele como uma mística sacralizada, como a gente vê na história toda, desde o Império Grego, na dupla corpo do imperador, a encenação de poder do Antigo Regime, e ir finalizando com a produção do Egocrata, que o Lefort constrói e que a gente vê ele sendo reeditado indefinidamente. Eu queria só aproveitar para fazer um comentário pequeno, rápido, muito breve, que eu ouvi na Natália, eu fiquei pensando nisso, que, na verdade, a Catarina apresenta essa ideia da opacidade, como isso que é obscuro, e aí a Natália menciona isso, como a gente diminui essa opacidade, e aí me veio as considerações do Eduardo Gliçam, não sei quem falou, que é exatamente pensar a opacidade como esse lugar das relações de liberdade, que é tornar opaco para não ser totalmente transparente. Porque a transparência, essa ideia ocidental de que tudo tem que ser visto, e muitas vezes pode não só ser visto, mas pode não ser visto nada. Quando uma coisa é transparente, ela também envolve o invisível. Então, há pagamentos que chegam junto com essa ideia de transparência. Então, a opacidade como esse lugar também de proteção, um lugar de alguma potência, camuflagem, estratégia, de não aparecer tudo, de ter um lugar que seja garantido, formas de participação, confluências, pensando o termo também do mestre Bispo, e o Gliçam também usa essa ideia de confluência, acho que de uma maneira diferente também. Enfim, uma maneira de se deslocar também das verdades absolutas. Bom, só jogando aí para a gente pensar também. Obrigada, gente. Quem quer começar? Obrigado, gente. Acho que eu vou só arranhar. Queria agradecer as questões que foram colocadas, que acho que mais do que perguntas foram colocações substantivas e que levantam questões supercentrais, e, não à toa, acho que mexem muito fundo com muitas inquietações, porque a gente está diante de um processo muito, politicamente, muito difícil de ser enfrentado. Então, acho que... Então, como lidar com isso? Em certo sentido, aqui a gente acho que constatou a força de certas... maneiras de impor, modos de vida, formas de fazer e tal, então, como enfrentar isso e tal. Então, vou tentar aqui fazer um rápido comentário, mas reconhecendo aí a qualidade das questões. A Thais levantou um pouco essa questão dos limites da escalabilidade, como fazer para tornar o nosso trabalho também arma de luta, enfim, não tem uma resposta para isso. Eu acho que a gente, em geral, a partir da universidade, aprende muito com quem está na linha de frente, acho que muito é puxado a partir daí. E aí, acho que tem que lidar com a ambiguidade do lugar da universidade, que, em certo sentido, também é um lugar de escalabilidade. A gente também faz parte das engrenagens aí, e a gente, de alguma forma, tem que tentar criar espaços de ambiguidade, acho que isso, e espaços na universidade, também trazer isso para dentro, de repensar, reimaginar, enfim, o que é o lugar, por exemplo, sei lá, da antropologia ou da etnografia. Enfim, acho que isso, esses últimos anos, têm sido ricos nesse sentido, na medida em que você transforma, tem transformado, em alguma medida, ainda menos do que necessário, mas, em alguma medida, o perfil das universidades, eu acho que toda coisa dos últimos anos na universidade, tem criado uma dinâmica bem importante nesse sentido, mas que ainda está em andamento. E acho que, enfim, tem experiências mais antigas, também, de conexão de universidade com o movimento, e que redundaram numa renovação do fazer etnográfico, também, que acho que vale a pena a gente pensar e conhecer, enfim, eu acho que essa conexão é muito importante. a Natasha estava falando da audiência pública e desse lado também de opacidade, também, não pode dizer quanto lucro, quer dizer, quando a gente vai trabalhar com setores dominantes, a gente sempre se encontra com muitas camardas, vamos dizer, de proteção, e que são difíceis de contornar, acho que também eu achei muito legal o trabalho da Catarina, porque evidencia muito isso, quer dizer, o quanto que tem camadas de proteção e de opacidade, que acho que agora também, quando a Jaqueline falou, um pouco é todo esse lado também de estratégias de camuflagem, etc., quer dizer, no caso dos setores dominantes, isso é institucionalizado, você tem regras. Agora, eu acho que também setores dominados têm lá suas estratégias de invisibilidade, que acho que é sempre uma coisa que a gente deve pensar também, porque, vamos dizer, a dimensão da pesquisa, da academia e tal, tende a se colocar em termos de tornar tudo transparente, eu acho que nem sempre, acho que tem horas que é melhor não. então acho que é uma coisa interessante para a gente pensar e para a gente refletir em relação ao próprio trabalho da gente. Natália, obrigado pelos seus comentários, eu fiquei muito tocado quando você falou, acho que você trouxe, acho que, vamos dizer, como que é visceral a vivência desse processo por quem está, vamos dizer, diante de toda essa imposição, enfim, por exemplo, a gente vai para essas regiões do agronegócio e vê um pouco como é que isso é vivido por quem, enfim, por quem está por baixo nessa coisa, por quem está enfrentando isso de frente. E aí, quando eu estava levantando essa coisa dos limites, da escalabilidade, era um pouco tentando identificar como é que a gente pode, a partir das etnografias, tentar pensar o que é isso que parece tão grande, enfim, tão bem sucedido nesse sentido próprio, enfim, uma capacidade de impor os seus termos políticos, os seus termos sociais, os seus termos técnicos, que limites a gente pode pensar, enfim, e isso pode servir como pistas para também articulações políticas. Eu acho que tudo é uma questão de embate político também. Mas eu acho que é um pouco que eu estava tentando sinalizar, que, digamos, esse ímpeto escalante, para usar um pouco a perspectiva da Anath Singh, tem uma série de questões que colocam limites, contradições dentro das próprias famílias, contradições com relação à política que o Rodrigo estava levantando, contradições ambientais. Eu fiquei pensando que mesmo nessas cidades tão segregadas do agro, e agora com a expansão, por exemplo, do agronegócio para as próprias regiões de onde, para o Maranhão, para o Tocantins, quer dizer, as regiões de onde vinham os trabalhadores e tudo mais, quer dizer, essa presença, eu estava lembrando de um trecho, de uma entrevista que a Luciana que está ali fez no trabalho também lá no Mato Grosso, e que é, enfim, alguém do lado, digamos, do lado sulista da cidade, falando do lado maranhense da cidade, e, em certo sentido, com um certo encantamento pelo movimento ali do lado, pela festividade, pela, vamos dizer, pela força do lado maranhense da cidade, que é sempre visto como o lado perigoso, o lado complicado, o lado, enfim, o lado que você não deve frequentar, enfim, é muito claro isso nessas cidades do agro. Mas ali, naquele momento, ele estava falando, não, mas eles, é impressionante de ver, eles sabem se divertir, eles sabem festejar, eles têm muito movimento e tal, não vai lá não porque é perigoso e tal, mas, eu passo lá de carro e fico olhando e tal, tipo assim, poxa, que coisa, enfim, e é interessante que eu acho que isso, em certo sentido, quer dizer, acho que é uma forma de se contrapor também, enfim, que esses bairros tenham se imposto como parte dessas cidades, apesar de toda a segregação, pensando também lá na região que eu fiz pesquisa, é um pouco mais complexo, porque eram cidades antigas, mas tinham bairros igualmente novos e segregados desses trabalhadores baianos, no caso, quer dizer, chamados de baianos, no caso lá do Alto Paranaíba, e que eram muito vistas como ou lugar do perigo, mas eram também o lugar de uma vida muito intensa, então, eu acho que isso em si é um desafio, isso em si, e imagino como é que isso está sendo, por exemplo, nas regiões em que a soja e o eucalipto estão chegando, como é no caso de Jequitinhonha também, enfim, está tudo tomado pelo eucalipto, você olha para todo canto ali nas chapadas, tem eucalipto para todo lado, mas o pessoal continua fazendo folia de reis, então, eu acho isso de uma força muito grande, com todas as dificuldades, então, acho que tem um aprendizado de força, de manutenção, e eu acho que também faz parte disso, esses arranjos familiares que eu mencionei, essas redes, vamos dizer, que capturam as oportunidades de renda, por exemplo, do trabalho nos lugares que está bom de serviço para recriar a sua própria maneira de ser na sua região de origem e nas regiões por onde essas pessoas estão se estabelecendo, eu acho que isso também são lições a serem aprendidas. Rodrigo, eu acho que a coisa da política, enfim, eu não conheço a formulação do Matias Alencastro, mas eu acho que a coisa da política, acho que o Caio Pompeia tem mostrado bem por onde tem passado a articulação política do agronegócio e tudo mais, acho que é uma coisa complexa e tudo mais, mas o que eu estava tentando apontar, no caso de Minas, por exemplo, onde havia, não sei, no caso do Mato Grosso acho que era um pouco diferente, mas em Minas havia essa afirmação de que nós não mexemos com política, no caso que uma orientadora minha Renata Lacerda trabalhou em Novo Progresso, também havia uma ambiguidade muito grande em relação à política, ainda que fosse uma cidade predominantemente de sulistas, tal, uma ambiguidade com relação à política, e acho que isso pode ser, vamos dizer, de algum modo uma limitação, quer dizer, essa articulação do agronegócio a partir da frente parlamentar e a partir das associações, talvez deixem aberta alguma coisa no plano da política municipal e da política local que escapa um pouco ao controle disso. Então, essa coisa de você ter políticos não sulistas de destaque nessas cidades do agro, que parece ser frequente, coloca ali um espaço não totalmente controlado, o que não quer dizer que esses políticos sejam maravilhosos ou sejam de oposição a isso, mas pelo menos é algo menos controlado pela dinâmica do agro. Então, era um pouco isso que eu estava pensando quando eu mencionei. Acho que basicamente é isso. Obrigado pelas questões, acho que me ajudam a pensar várias coisas. Bom, agradeço também as maravilhosas questões. Enquanto vocês falavam, eu pensei que ter, não vou falar ser, vou falar ter, um corpo não conformado, a gente sabe, quem tem um corpo não conformado vai atravessando a vida cheia de... A gente vai se machucando, a gente se machuca muito. E a gente se machuca em muitos lugares, e veja como eu comecei para responder as perguntas de vocês. E um dos lugares que, bom, que, claro, frequentemente eu me sinto machucada, hoje em dia menos, porque a idade é uma coisa boa, mas é a própria antropologia. E tem uma coisa que me machuca que é uma frase que eu ouvi. Eu já ouvi algumas vezes essa frase, que é cada um tem a frase essa, não sei se vocês já ouviram, cada um tem o nativo que merece. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Eu já ouvi. e eu estou dizendo isso porque me machuca por quê? Porque a minha escolha, e é uma escolha, a gente tem que insistir em estar na antropologia, vamos ser sinceros. essa insistência, não vou nem falar essa insistência, ela, ela, enfim, no meu caso, ela existe justamente, Thais, pelo que você falou, porque eu tomo a etnografia como uma arma de luta, e eu aprendi isso de muitas pessoas, e você foi uma delas, você que me ensinou isso. e eu digo isso porque a Natália Maria falou como, então, veja isso, por quê? quer dizer, a etnografia é uma arma de luta, então, é preciso olhar de frente o monstro, vamos dizer assim, é preciso, a Natália Maria falou, estranhar o que é familiar, a gente precisa enfrentar isso, e isso tem sido, é interessante, a Jaque, quando me apresentou, ela falou do Lê, do Laboratório de Experimentações Etnográficas, fala, pensa em etnografia, escrita etnográfica, então, é isso, mas é isso impulsionado por um corpo não conformado e por corpos não conformados, porque eu acho que quem fica, quem vai, quem passa pelo Lê, são pessoas bastante, que também se machucam com antropologia, e que pensam a etnografia como arma de luta, e aí, como é que a gente estranha o que é familiar? A gente, a gente, necessariamente, luta ao lado de alguém, por isso que me marcou tanto, a fala da Ana ontem, ela disse isso, serviço de quem? A gente sempre, as nossas questões, elas precisam, eticamente, politicamente, nascer de problemas que não são meios de dentro da teoria antropológica, mas elas precisam nascer do mundo, elas precisam nascer daquele lugar onde as pessoas estão dizendo para a gente que é um problema, a gente vê isso muito forte aqui, eu acho que são dois trabalhos, meus colegas, a gente vê isso muito, eu acho que é a marca, dois estilos diferentes, mas tem essa marca de que o que move a pesquisa são questões que importam para as pessoas com quem a gente dialoga, para as pessoas com quem, ao lado de quem a gente luta, faz etnografia como arma de luta, então, isso é uma coisa, a segunda, que é o que a Jack e a Natasha falaram, essa coisa dos interditos, do que é opaco, como é que a gente opera comparações, como é que a gente faz, isso é a ideia das torções, como é que a gente pega, inclusive em relação, mas esse é o terceiro, em relação à própria teoria antropológica, como é que a gente faz isso para, a ideia, por isso que, veja, a ideia de, e esse verbo que a Malinstra usa muito, que é de elicit, que é de fazer ver e obliterar, para mim, é uma ferramenta política desse tipo de etnografia de luta, porque permite que a gente faça ver, a gente faça conexões que, justamente, em lugares como nessa reunião, Natasha, que você disse, aquilo vai ser um interdito, ela não vai dizer. Então, como é que a gente faz etnografia pensando em como fazer ver aquilo que esses poderosos, eles vão sempre se recusar, eles vão se recusar, que é uma coisa que a gente tem discutido no nosso ST, sobre tecnologias de financiarização, quer dizer, como é que a gente faz ver aquilo que fica opaco, não nesse sentido da potência, mas nesse sentido justamente de... dessa estratégia justamente de evitar, você evita fazer ver. Perfeito, é isso, desse pequeno segredo. Então, esse é o segundo, são esses movimentos na própria etnografia. E o terceiro, quer dizer, eu estou falando, Thais, eu acho que você falou só para me estimular a falar o que a gente conversa há muito tempo, e também Natasha, também Jack, a gente fala sobre isso há muito tempo, e a Natália Maria, que eu conheci na pandemia virtualmente. E um terceiro, que é, e aqui tem a ver com a pergunta do colega, Braulio? Braulio. Que é, e que tem a ver com fazer voltar isso para a teoria antropológica? Então, veja, tem uma coisa, assim, aqui, não é uma fala, isso eu preciso já passar o microfone para o Guilherme, mas tem uma coisa, está filmando ainda? Que eu ia falar um pouquinho. Pois é, eu me formei na USP, e é muito interessante as memórias que a gente leva da nossa formação. e eu tenho uma memória que todos os meus alunos conhecem, porque eu falo para todo mundo, que é essa pessoa que frequentava os seminários da USP, e ela aparecia lá com uma série de bonecas penduradas, bonecas. Ela, às vezes, entrava na sala de aula e pedia para dar um recado, e ela dizia, ah, eu quero dar uma, ah, eu quero avisar que eu vou dar um curso de extensão sobre moda, e todo mundo, um desconforto. Ela era uma pessoa que causava desconforto naquele ambiente. E eu achava aquilo fantástico. Eu gostava muito da presença dela. E aquelas bonecas, elas viraram para mim uma inspiração. Eu passei a entender que aquele desconforto, sabe aquela coisa que a própria antropologia tem uma série de desconforto de não vamos falar sobre todas as nossas premissas, todas as noções que a gente carrega, todas as nossas, que a gente vai carregando. E aquele desconforto, essa coisa de ela fazia ver as bonecas. E eu falo isso para todos os alunos. Como é que fazer etnografia como uma arma de luta ao lado de, fazendo esses movimentos de comparação, nos faz ver as nossas bonecas? E aí esse desconforto, e aí esse retorno para a teoria antropológica. E aí, respondendo, a gente pode depois falar, mas eu, é muito interessante como a teoria, a gente se forma lendo os contratualistas. A gente, teoria geral do Estado, não é isso? A gente lê Rousseau, a gente lê Hobbes, a gente lê Locke, a gente lê um monte de gente. Não é? Hã? Monte de homem. E a gente vai lendo e tem uma coisa nos contratualistas que é reforçar o tempo todo o Uno. Veja, eu estou dizendo isso por quê? Porque foi quando, porque eu estava interessada em olhar o monstro, não porque eu mereça um monstro, atenção, mas porque aquilo para mim era luta. Eu achava que eu tinha que olhar para outras teorias, outras teorias. E a tradição alemã foi interessante. Por que a tradição alemã? Porque é um Estado tardio, a unificação do Estado alemão é tardia. Você tem teorias de sociedade que pensam comunalismo, estão pensando guildas, estão pensando esses, vamos dizer, grupos corporais, ou em inglês, body, corporate body, ou entes, vamos chamar de entes corporados, que não são o Uno. É uma outra discussão. Aí vai para uma discussão da teoria do direito, vai, que, veja, por isso que eu falei, a gente não vai entrar nisso aqui hoje, mas tem uma coisa que é interessante, que é como é que isso, e por essa teoria, nos faz repensar esse nosso, essa nossa boneca do Uno, que a gente carrega quando a gente fica falando contra o Estado. Vocês entendem? Então, eu não preciso continuar. É isso. Então, é uma provocação, é claro que é uma provocação, porque as nossas etnografias, elas fazem, é isso. O que a gente tem aqui, o que a gente ouviu, se não duas aqui, estou falando dos meus colegas, provocações extremamente interessantes e que nos atravessam, que nos emocionam, que nos... E aí, para terminar, é isso. Eu acho que o Rodrigo, depois a gente vai ter que... A sua resposta não vou dar agora, só para terminar, que eu preciso terminar, que é... Esse estranhar, o que é familiar, a captura, como evitar a captura, como sucumbir à captura da energia vital, a Thais falou, aí tem o quarto, esse é o quarto. Estou falando tudo do que a gente discute há anos lá no Lê, na UFSCar, que é o quarto que tem a ver com a forma do texto, que tem a ver com uma certa poética, que tem a ver com fazer desses nossos... A gente viu... por que é tão potente esse vídeo que o Guilherme mostra? Ele é um artefato, assim como são os nossos textos, e eles são artefatos que se pretendem atravessar, viajar. Não sei se viajar a palavra, mas vamos dizer, vamos pensar em termos de afetação mútua dos corpos. eles se pretendem afetar outros corpos, eles são em si corpos que se pretendem afetar outros corpos. Se a gente não faz antropologia para isso, então eu não sei para que a gente está aqui. Bom, eu queria basicamente agradecer pelas questões que sempre nos colocam em movimento, ainda que a gente não tem resposta, evidentemente, a elas. Eu vou ser bem breve, até porque o horário passou bastante, e bastante concentrado em algumas questões que foram realmente colocadas. A Thais perguntou como que, de alguma maneira, essa discussão em torno do que eu avancei muito pouco no que diz respeito a essa passagem do combate e prevenção aos incêndios colestiais para o manejo do fogo, que é um tema que eu não tratei hoje, mas que, de alguma maneira, tem a sua gênese não apenas no Brasil, mas numa escala global, vinculada justamente ao mercado de crédito de carbono, no sentido de que as expectativas e ansiedades contemporâneas vinculadas a esse manejo intercultural do fogo, consiste em uma mudança do regime de queima, trazendo a maior quantidade de áreas queimadas do final da época seca, dos biomas, para o início da época seca, justamente porque pesquisas em ecologia do fogo têm quantificado a emissão de gases do efeito estufa nessas três épocas de queima, período precoce, comecinho da época seca, modal, que é do meio e tardia. Na Austrália, atualmente, existe configurado uma indústria do carbono, que associa populações aborígenes, sobretudo no norte da Austrália, e agora projetos começando na parte do sul da Austrália também. E esses projetos vinculados à integração de comunidades indígenas no mercado de carbono como uma maneira de retomada dos territórios, esse projeto, que foi, de algum modo, inspirador para que o Brasil começasse esses experimentos de queima de manejo integrado do fogo em 2014. A minha tese é resultado, é uma etnografia desses primeiros experimentos, e que, nesse momento, é um debate que parou por razões que eu não vou avançar aqui, mas que diz respeito ao fato de que as unidades de conservação, enfim, de direito, já contribuem, já deveriam contribuir com os serviços ambientais, de modo que não teriam uma adicionalidade constatada pelo sucesso dessa redução de gases de efeito estufa. Mas acho que a sua questão é importante, de algum modo, ela já nos conecta com a colocação, as colocações colocadas pela Natália e também, mais à frente, pelo Rodrigo, no sentido de que, de alguma maneira, e pesquisas como a minha e de tantos outros colegas, têm buscado, de algum modo, provocar os lugares que foram, de alguma maneira, pré-estabelecidos, seja para a antropologia, uma antropologia vinculada a essas dinâmicas ecológicas, a princípio, alguém poderia dizer que faltaria gramática para a gente tratar da questão do fogo, saindo de uma abordagem mais convencional e vinculada a uma acepção específica, vinculada sempre ao aspecto da tradição, das comunidades quilombolas, isso de um lado, mas, sobretudo, eu insistiria nesse ponto, pegando carona no comentário da Natália, de corpos socializados como o meu e de tantos outros colegas que, de algum modo, agora se aventuram a adentrar nesses debates e o fato de a gente estar aqui já quebra uma expectativa. Eu acho fundamental colocar isso porque, de algum modo, a unicidade que a Catarina colocou no que diz respeito, seja ao nosso escopo de análise, ao nosso objeto, ao nosso tema, também reverbera na ideia de nós. O modo como a produção etnográfica hoje, a partir da política de ação afirmativa, se dá, de algum modo, implode a ideia de um nós, a nossa etnografia. E, de alguma maneira, isso eu aprendi muito com as minhas anfitriãs de campo, em particular com a família Matos, do Jalapão, a Ana Mambuca está aqui, de ter muita clareza e discernimento de que tem questões que a gente não precisa falar em todos os lugares. Ou seja, essa ideia de tornar público a cozinha da etnografia, ela talvez seja sintoma de uma ideia justamente de transparência do corpo do etnógrafo. E, quando corpos socializados estão nesse lugar, talvez essa ansiedade não seja tão relevante. Ou mude, vai para outro lugar. Eu tenho percebido isso com estudantes socializados cotistas. Uma série de ansiedades que, de algum modo, povoam hoje e bloqueiam, às vezes, a produção do conhecimento antropológico, talvez é muito mais sintoma da branquitude que a antropologia. e eu vejo estudantes e jovens querendo produzir conhecimento preocupados com outras questões. E eu acho que vale a pena a gente também, de algum modo, estar aberto a compreender essas mudanças nos corpos que estão produzindo conhecimento hoje. E, indo para o Rodrigo, eu acho que o tema do negroceno é absolutamente central, embora eu não tenha evocado hoje, justamente porque ele acena por uma maneira que me parece relevante, eu acredito que essa etnografia vinculada às formas de vida do Gerais contribui para isso, acena por uma maneira de pensar os processos de colonização e de racialização para além do humano. É o que pode parecer trivial, mas a gente que, de algum modo, acompanha as reuniões de antropologia da ciência e da tecnologia desde 2009, não é. Talvez, eu fiquei duas edições sem participar da React, talvez essa é a primeira edição que eu percebo como que, de algum modo, a gente começa a ter gramática para falar de questões, de processos de racialização, questões coloniais, justamente no interior mesmo da produção do conhecimento científico e dos dispositivos sociotécnicos de gestão da vida, sejam essas vinculadas à frente de modernização agrícola, sejam as frentes de modernização ecológica. Eu acho que o conceito de negroceno do Malcolm, ele tem esse potencial justamente de olhar como que o plantation seno, ele é, sobretudo, um dispositivo de produção de negros. E negros, nessa acepção, extrapola a cor da pele, extrapola as pessoas, mas são formas de vida passíveis de serem exterminadas sem luto. E isso se amplia para ecossistemas menos nobres, quando a gente pensa em conservação, paisagens campestres, savânicas, ambientes, enfim, biomas como a caatinga, que destoam desse imaginário a respeito da natureza, mas também para formas de vida, animais e vegetais consideradas como exóticas invasoras no interior de unidades de conservação. Ou seja, falar do gado como uma espécie fundamental para a construção de uma forma de vida ou maneira de habitar os gerais é algo tão estranho e pouco intuitivo como o fogo. Tanto o imaginário vinculado ao gado como ao fogo costuma ser colonizado por uma certa imagem do fogo, no caso, vinculado à cadeia do desmatamento na Amazônia, e o gado sempre vinculado a dois regimes de pecuária extensiva e intensiva, que, de alguma maneira, bloqueiam a maneira como existe uma diversidade, uma tecnodiversidade de modos de relação com o gado e com o fogo. Então, insistir, inclusive, no audiovisual, e apostar na importância dos afetos tem uma dimensão absolutamente política, ainda que não seja vocalizada enquanto tal, porque se trata justamente de desabilitar alguns afetos que impedem que a gente estabeleça outros modos de relação com esses seres, como o caso do gado, como o fogo. e isso é fundamental para a gente poder começar a compreender o que os nossos anfitriões de campo estão clamando para a gente e estão tentando nos ensinar. Ou seja, desabilitar esse imaginário pirofóbico, no caso do fogo, é parte fundamental de um projeto, de uma antropologia que, de alguma maneira, se alinhe às lutas contra coloniais. Acho que era isso. Obrigado. Bom, só agradecer as falas todas que foram maravilhosas, as respostas e a presença de todas as pessoas que ficaram aqui até o final. Espero que a gente se encontre em uma próxima. Agradecer também à comissão organizadora pela essa mesa que foi muito, muito, muito boa editar. E é isso. Obrigada.